Bem, senhoras e senhores, muito bom dia. Damos início ao quinto seminário do Sistema de Gestão Geoespacializada de Transmissão da GGT. O seminário é objetivo apresentar os resultados no uso do sistema de respectivas evoluções, além de instruções sobre procedimentos futuros para as empresas. A iniciativa apresenta uma oportunidade para minimizar os riscos de falhas por queimadas na rede básica. Este seminário está sendo realizado em modo híbrido e todos os protocolos sanitários foram atendidos. Para melhor andamento do evento, informamos que as perguntas deverão ser realizadas ao final de cada palestra. As perguntas deverão ser feitas por meio da aba Perguntas e Respostas. As perguntas serão intermediadas, portanto, somente aparecerão para todos e serão repassadas para o palestrante após a aprovação do moderador. Agradecemos a presença e audiência de todos que nos acompanham. Neste momento, daremos início à cerimônia de abertura do evento. Convidamos para subir ao palco o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, Acompanhado pelo Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, Giacomo Francisco Baci Almeida e pelo Superintendente de Gestão Técnica da Informação, Issao Irata. Dispositivo, pode, por favor, tomar o seu assento. E nós ouviremos inicialmente, para as boas-vindas, o diretor Daniel Sandoval Feitosa. Olá, muito bom dia a todas e a todos. Queria primeiro cumprimentar aqui tanto o doutor Giacomo, como também o doutor Issao. Aproveitar também e cumprimentar aqui a SRT, que está presente, na pessoa do doutor Leonardo, que é o superintendente, o Tito Ricardo, que é o assessor do superintendente adjunto. Deixa eu ver se eu não esqueci mais alguém aqui. Cumprimentar os servidores da SFE, aqui representados todos, em nome do Pascoal e do Fabrício Pereira. Esse trabalho, ele iniciou lá em 2017. Na verdade, todos os servidores estiveram envolvidos, desde o seu princípio, mas o Pascoal, me recordo, foi um dos precursores dessa análise e desse projeto, que hoje ele se mostra bastante exitoso, como será apresentado nos resultados. Também cumprimentar os representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico, aqui na pessoa do doutor Gilson Soares Júnior, que é o gerente do Centro Regional Norte e Centro-Oeste. Também os representantes de todas as empresas transmissoras que participam deste evento. Meus amigos e minhas amigas, hoje nós teremos, ao longo do dia, o quinto seminário do Sistema de Gestão Esparcializada da Transmissão. Esse sistema, tenho muita satisfação em indicar, em informar, que ele iniciou em 2017. Naquele momento, nós, e aí eu digo nós, porque eu era o superintendente da unidade naquele momento, nós iniciamos um esforço muito grande para que nós debelássemos uma crise que era constante no setor de transmissão de energia elétrica. Na realidade, nós vínhamos, ano após ano, sofrendo com interrupções de grande monta para o país, e causando diversos prejuízos, é a palavra mais efêmera que eu colocaria, porque nós tivemos, inclusive, um grande blackout, que ocorreu em 2013, decorrente da sua falha original, uma queimada, e, de lá para cá, nós tivemos outros desligamentos, eu diria, localizados, mas que também trouxeram um conjunto de inconvenientes muito grandes. Mas eu diria que o principal problema que nós enfrentávamos era a falta de confiabilidade do sistema de transmissão, especificamente no período seco, que é ali, que esse período, exatamente por ser seco, não ter incidência de chuvas, você tinha uma maior propensão aos desligamentos por queimadas. E aí nós tínhamos também um grande problema, que é um problema típico e característico dos monopólios naturais, especificamente dos monopólios associados a redes, que é a simetria de informações. Havia uma máxima, que ela era prolatada ano após ano, de que não era as faixas, não era a limpeza das faixas de servidão que causava os desligamentos, mas sim a vegetação, inclusive, fora da faixa de servidão, que ocasionava tais desligamentos. Eu acredito que há um pedaço de verdade em cada uma dessas afirmações, mas, definitivamente, uma manutenção adequada das linhas de transmissão, isso era uma crença que eu sempre tinha, e por uma questão muito simples, porque eu já limpei muitas faixas de servidão. E quando nós assim fazíamos, nós não tínhamos desligamentos, seja por toque de vegetação, seja pela própria queimada. Mas, no entanto, nós não tínhamos essa informação. E, daquele momento em diante, um grande esforço feito, num primeiro momento aqui pela equipe da SFE, e aqui o Pascoal, o Jacomo, que na época era o adjunto aqui, o Esilvan, foram pessoas fundamentais nesse processo, o Esilvan, pelo conhecimento que tinha da operação do sistema, aqui um conhecimento diferenciado dentro da agência, e no setor também, por ter operado durante anos, o sistema de transmissão brasileiro. Então, nós fizemos um esforço grande e esbarramos em uma questão que era uma questão física. Questão física. Nós temos um sistema de transmissão com quase 200 mil quilômetros de rede, isso apenas em rede básica, 180, 170 mil, não sei mais qual é o número certo, porque isso cresce graças à confiança que os investidores têm no Brasil, na agência e no nosso país, essencialmente, cresce bastante a rede de transmissão. Então, nós não teríamos condições físicas de monitorar todas essas linhas, inspecioná-las, e nem deve ser assim, porque a responsabilidade objetiva pela prestação do serviço é das transmissoras, mas nós precisávamos ter uma observabilidade e ter uma maior controlabilidade da confiança, segurança e confiabilidade dessas redes. E foi aí que nós lançamos mão da tecnologia. Num primeiro momento, a SGI, que está aqui representada pelo doutor Issal, não foi diretamente envolvida no assunto. Na realidade, nós fizemos um esforço e contamos com a doutora Érica, que eu não estou vendo aqui, doutora Érica Prado Nascimento, que é especialista em regulação, era da SGI, talvez a contribuição da SGI em um primeiro momento foi com a participação da doutora Érica, na nossa equipe, e que trouxe os conhecimentos que ela tinha, porque já tinha trabalhado no Previo Fogo, que é o principal agente ofensor que nós queríamos combater. Então, naquele momento, ela se integrou à nossa equipe e, graças aos conhecimentos que ela tinha e também o relacionamento, porque assim fizemos uma ponte importante com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que foi fundamental para que chegássemos ao estágio que hoje estamos. E assim, a partir desse momento, com a forte integração da SGI. Em 2017 e 2018, eu participei deste mesmo evento quando eu era superintendente de fiscalização. depois, na posição de diretor, talvez tenha participado de mais dois, me recordo apenas de ter me ausentado em um deles, exatamente porque estava junto quando esse projeto começou e o acompanho com bastante carinho, porque sei e vejo os resultados que todos nós alcançamos desde o seu início. E são resultados fabulosos, eu diria. Eu pedi que fossem apresentados dois slides para que todos nós víssemos o que a própria SFE traz continuamente no painel que foi desenvolvido e no acompanhamento que é feito dos desligamentos por queimadas. Então, passando para o próximo slide, eu trago aqui meus amigos e minhas amigas que estão aqui presentes e também a todos que nos acompanham. No primeiro gráfico da esquerda, a gente mostra que entre 2013 e 2017, a linha em azul são as linhas que estão sendo monitoradas hoje pelo GGT, mas que outrora não eram. Então, percebam que havia de 2013 até 2017 uma tendência de crescimento dos desligamentos por queimada. As outras linhas também tinham uma quantidade de desligamentos maiores, exatamente porque eram linhas que não têm a mesma representatividade sistêmica, a importância das linhas que foram escolhidas para serem monitoradas pelo GGT. Se nós não fizéssemos nada, nós, mais uma vez, todos que estão aqui presentes, nós teríamos uma tendência de crescimento. A partir de 2017, um conjunto importante de linhas de transmissão passou a ser monitorado pela ANEEL, pelo INPE e pelo ANS. Naquele momento, percebam que nós tivemos uma forte tendência de redução ali de 2017 para 2018 e depois esse crescimento foi mais discreto, crescimento de desligamentos. Vejam que nós não estamos normalizando o número, porque de 2017 para cá, a rede de transmissão também cresceu exponencialmente. Então, se nós não tivéssemos intervido, nós teríamos tido um problema, poderíamos ter experimentado talvez outros desligamentos. Quando a gente vai para o gráfico da esquerda, basicamente, desculpe, o da direita, nós percebemos as tendências. Se nada tivesse sido feito, nós teríamos um crescimento maior, tanto no conjunto de linhas que não são monitoradas pelo GGT, como também as linhas que estão atualmente no GGT. Próximo slide, por favor. Aqui a gente mostra que, no da esquerda, inicialmente, em 2017, nós tínhamos uma quantidade de desligamentos, os desligamentos são as barras em azul e os focos de queimadas, a linha amarela, ou laranja, como ali está representado. Então, nós temos o crescimento dos focos de queimada crescentes a partir de 2018. Então, a partir de 2017, um foco muito grande de queimadas, há uma redução representativa, e a partir de 2018, o foco de queimada cresce bastante e muito abaixo o número de desligamentos. O que significa dizer que nós conseguimos trazer resiliência para o sistema de transmissão. E, graças a essa resiliência, que nós, mais uma vez, todos nós trouxemos, foi possível, ano passado, elevar os limites de intercâmbio da região norte e nordeste para a região sudeste e centro-oeste. Isso permitiu reduzir o custo de geração termoelétrica e, por conseguinte, o impacto na tarifa do consumidor decorrente da geração termoelétrica. Em que, pese termos tido uma geração bastante elevada ainda, nós teríamos tido um custo maior ainda se nós não tivéssemos flexibilizado os limites de intercâmbio. E vejam que fazer isso, elevando sensivelmente, eu diria até drasticamente, os limites de intercâmbio, nós elevamos os níveis de risco da operação do sistema. E nós não tivemos nenhum, eu repito, nenhum desligamento de grande impacto. Ou seja, o sistema de transmissão passou, eu diria, incólume ao período de escassez hídrica. Quando nós tivemos, ali vocês podem ver, foi a maior quantidade de focos de incêndio, tivemos bastante, tivemos a quantidade de desligamentos, esse número, ele é representativo, porque nós temos apenas 82 linhas de transmissão, hoje monitoradas e controladas pelo GGT. Mas, ainda assim, não tivemos nenhum desligamento de grandes proporções. Quando nós vamos para o segundo gráfico, é mais representativo ainda o que eu estou falando. Percebam que as linhas em amarelo, as linhas embaixo, são os desligamentos nas linhas de transmissão que estão monitoradas pelo GGT. Então, percebam que o sistema de transmissão continua crescendo e, ainda assim, nós temos uma quantidade de desligamentos menores do que a quantidade de foco de incêndio. A linha em azul é a quantidade de desligamento das linhas fora do sistema GGT, gestão espacializada da transmissão, e a linha acima é a quantidade de desligamentos totais. Eu acho que são esses dois slides aí, apenas... Ah, tá, tem apenas... E esse é o que, ao fim e ao cabo, para o consumidor final, é o que mais traz valor a tudo isso que fizemos até hoje. Percebam que a quantidade de desligamentos e que interrompem carga estão reduzindo bastante. É claro que isso também é uma soma de uma rede mais redundante, maiores investimentos no segmento de transmissão, uma qualidade da operação melhor a cada dia, exercida pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, mas também pelo fato de que os principais troncos de transmissão estão seguros. Nós demos, estamos trazendo as empresas, a ANEL, estamos disponibilizando para o Operador Nacional do Sistema Elétrico uma rede de transmissão mais segura, para que ele possa, de forma otimizada, fazer a operação da rede de transmissão e geração, claro, também, alocando de forma segura e econômica para o consumidor final. Ao longo do dia, nós teremos diversas exposições, aqui, teremos exposições da ANEL, da SFE, tanto do Pascual, como do E. Silvan e também do Humberto, que vão apresentar a visão da SFE a respeito do funcionamento do GGT, as principais constatações e também melhorias que possam ser apontadas. Eu também registro aqui a apresentação que será feita pelo Dr. Gilson, Gilson Soares, Operação em Tempo Real em Situações de Riscos de Desligamentos Forçados de Linhas de Transmissão Provocados por Queimadas. Eu, não sei se todos aqui sabem, mas eu fui fiscal da SFE e o E. Silvan vai lembrar bem que nós discutimos naquela época, chegamos a discutir do ONS desligar Linhas de Transmissão por Suspeita de Queimada. Então, vejam, e no momento que o operador faz essa ação, eventualmente, ele tem que alocar, ou ele opera com maior risco, ou ele tem que alocar uma geração termoelétrica fora da ordem de mérito, exatamente para contemplar a ausência daquele circuito de transmissão. Então, vejam o quanto o consumidor pagava pela incerteza, pela falta de confiabilidade da rede, o que nós, mais uma vez, estamos conquistando a passos largos. também destaco aqui a apresentação do Daniel, do ONS, e um projeto muito importante, que é o BDIT. Quando nós estávamos, mais uma vez, fazendo, enfim, estruturando o sistema, vendo as melhores formas de ter essa ferramenta cada vez mais precisa, nós nos deparamos com um fato que foi uma grande surpresa, pelo menos para mim, é que a maioria das linhas de transmissão não estavam georreferenciadas na base do ONS. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande, porque sempre na transmissão tudo era melhor do que na distribuição. Então, na distribuição nós temos tudo georreferenciado, que é uma miscelânea muito maior, uma capilaridade muito maior do que a transmissão, mas a transmissão não tinha esse nível de informação. Então, foi aí que a SRT uniu forças com a SGI, com a SFE e o próprio ONS para que tenhamos uma base de dados georreferenciada e que nos dê segurança na informação de onde cada circuito de transmissão passa ao longo do país e que isso permita que o ONS tenha uma maior precisão nos seus localizadores de defeito, que a gente saiba exatamente onde aconteceu e que a gente possa cruzar a informação com a vegetação daquele local e também com o plano de manutenção da transmissora. Então, veja que nós conseguimos, em uma referência circular, cruzar todas as informações. Teremos depois uma pausa para o almoço, depois o Pascoal tem a sua apresentação, a Jéssica também vai fazer a apresentação da imagem geossistema, o Jonathan também vai fazer uma apresentação também da geossistema sobre a integração entre a plataforma AQGIS da ANEL e das transmissoras para o envio de evidências fotográficas. Depois teremos a apresentação do INPE e, por fim, uma apresentação do IBAMA, do Dr. Lawrence, que traz inovações tecnológicas e novas políticas públicas no combate aos incêndios florestais no Brasil e perspectivas. foi alterada? Ah, sim, desculpe, tem a do Dr. Eduardo também, que vai falar da integração e isso é muito importante porque nós teremos a integração entre o CIGET, o BDIT e o GGT. Bem, meus amigos, era basicamente isso que eu queria tratar e dizer da minha satisfação dupla, eu diria dupla, tripla, eu diria completa neste projeto. Este projeto iniciou com uma nota técnica, uma nota técnica que era bastante voluntariosa nos seus objetivos, mas precisava de muito mais empenho, muito mais informações, muito mais sistemas e muito mais engajamento. E é o que nós conseguimos de lá até aqui. Então, os resultados, eles estão a olhos vistos e, doutor já como parabéns pelo trabalho que foi desempenhado e que está sendo desempenhado, aqui também o doutor Issa, o Leonardo, toda a equipe envolvida, mas, principalmente, principalmente, as empresas de transmissão que se engajaram neste grande projeto. esse projeto, ele estaria fadado ao insucesso se nós não tivéssemos o comprometimento, a participação, o engajamento e, principalmente, o interesse público que uniu todas essas pessoas, homens e mulheres, nesse grande projeto. Então, era isso que eu queria colocar, não poderia deixar de fazer esse apontamento e também destacar que o doutor Giacomo queria fazer o evento apenas híbrido e aí nós não teríamos tido a oportunidade de estar aqui junto com todos vocês. Um grande abraço a todos. Nós agradecemos, então, ao diretor Sandoval Feitosa por suas palavras. Ouviremos agora o superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade da ANEL, Giacomo Francisco Bassi Almeida. Alô, bom dia a todos, os presentes e os que estão aí nos acompanhando online. Tem muita gente acompanhando. Queria desejar bom dia aqui ao nosso diretor Sandoval, que, enquanto é diretor, pode ficar fazendo essas gracinhas aqui que eu pedi de certa forma, mas daqui a três meses eu fico mais constrangido, vira diretor geral, e a gente tem liberdade para isso. Então, eu queria comentar também o nosso superintendente Sal, que tem sido um grande parceiro nosso do trabalho que não é da SFL, o trabalho é da ANEL, e, claro, e também corroborado pelo desempenho do operador, do NS, o pessoal do INPE. O diretor Sandoval colocou ali alguns slides, já deu até um pouco de spoiler, de apresentações que virão, mas, assim, sem o foco aqui, claro, está por trás muito com o desempenho do sistema de transmissão relacionado a queimadas, mas um pouco mais abrangente, assim, o que nos dá muita satisfação, é como tem evoluído o desempenho do sistema de transmissão independente da causa, ele como um todo. Então, o sistema de transmissão reduziu a sua taxa de ligamentos em 25% nos últimos anos e 55% com corde e carga, olhando de uma forma geral, independente da causa. Isso, para nós, é um desempenho muito satisfatório. Então, claro, isso não é um trabalho só de fiscalização, é importantíssimo os instrumentos regulatórios que também são construídos pela SRT e deliberados pela diretoria da agência, todos os instrumentos têm que estar na mesma convergência e, claro, o comprometimento do NS, dos concessionários, para que a gente tenha esse tipo de desempenho, porque, todo ano, são mais ou menos as 200 funções de transmissão que entram no sistema, expansão de 6% ao ano, nessa média. Então, em valor absoluto, é natural que quanto mais elementos na rede, mais desligamentos vão ocorrer. Mas o desempenho consegue absorver isso tudo e ter essa taxa de redução de 25% e 55% quando o consumidor, claro, tem o corde e carga. Mas, é claro, também é importante para nós sempre trabalhar quando não tem corde e carga, porque envolve outros cursos. não é corde e carga, mas outros cursos financeiros, por assim dizer, literalmente para todos nós. Então, até o... A gente fica feliz aqui pela presença do diretor Sandoval, além de ser diretor, mas por ser um idealizador desse projeto na época de 2017. Então, você literalmente está em casa, por isso que você fica bem à vontade para falar quase meia hora. Então, isso é muito bom para todos nós. Então, assim, é um projeto que ele contemplou com alguns, começou com alguns objetivos e, assim, parece que a cada ano, então, ok, vamos cumprir aqueles objetivos do ano seguinte e ali parece que estabiliza. Não, vai todo ano, vamos vislumbrar novas evoluções, novos aprimoramentos, isso tem sido uma constante, ou seja, um projeto que foi muito bem concebido e que continua com a diligência de várias pessoas, isso não é algo individualizado, tem diligência, é um comprometimento de diversas, não só servidores da ANEL, como de concessionário, do pessoal do IBAMA, do INPE, que está aqui acompanhando online, o pessoal super diligente, tem sido muito parceiro desse projeto desde 2017. Então, a gente quer mesmo que vocês, inclusive, no âmbito das perguntas, podem ficar bem à vontade, eu sei que tem questão de tempo e tudo, mas a gente quer ouvir particularidades que às vezes acontecem dentro ali da concessão de cada um de vocês. A gente tem o gráfico que o diretor Sandoval relacionou ali a quantidade de ligamentos com relação a foco de calor, mas aquela foco de calor é dados do Brasil inteiro, independente de onde tem a linha ou não tem a linha. Então, uma das questões que, uma das apresentações que o Eduardo da ICFE vai fazer é tentar como que a gente pode refinar isso daí. Porque, eventualmente, a quantidade de calor pode aumentar demais, mas nas áreas próximas ao sistema de transmissão isso não ocorrer. Então, ter esse refinamento, ou seja, como é que está essa relação de quantidade de calor mais próximos ali das linhas de transmissão, para a gente ter ações mais assertivas. Então, a gente teve uma, quando eu comentei a questão dos instrumentos regulatórios, uma norma que veio também muito a somar esse tipo de projeto é a antiga, resolução 669, que trata lá dos requisitos mínimos de manutenção. Então, também é um dos dados de entrada para a gente poder junto com esse tipo de projeto. A gente, cada vez mais, na ICFE, trabalha com muitas informações para nos dar, elencar indícios de problemas. Então, eu queria, aproveitar não só do sentido de falar deste tema queimado e projetar por trás, mas também compartilhar a satisfação de ver o sistema de transmissão que cada vez está mais robusta e fazendo frente a esses grandes desafios. E, ano passado, foi muito desafiado, o diretor Sanoval comentou da flexibilização de critérios dos procedimentos de rede que teve. e, aí, eu não vou abrir aspas porque não foi eu que falei isso, foi uma pessoa da área de geração, para justamente dizer que, eventualmente, estaria puxando o sardinho para o segmento que a gente acaba fiscalizando, que o que salvou, ano passado, passar pela escassez hídrica, foram dois elementos. Uma obra importante que entrou da Taísa e o desempenho do sistema de transmissão frente a todos esses critérios flexibilizados. Então, isso só mostra que todo o segmento está no caminho certo e a gente espera que isso permaneça. A gente também fiscaliza como a ICFE o segmento de distribuição. Tem outras características, é bem diferente, mas a gente, no sistema de transmissão, percebe uma robustez bem grande. Claro, os aprimoramentos serão realizados ao longo do tempo, isso é um desafio nosso eterno, independente das pessoas na ICFE e em qualquer superintendência que estejam. Mas eu queria pedir muito que todos participem bem desse tipo de evento, que contribuam bastante para que não dê elementos, para a gente que possa refinar todo esse desenvolvimento que está sendo realizado, que o benefício não é para a ICFE, é para a consenária A, B ou C, o benefício é para a sociedade que tem que enxergar que a agência tem trabalhado com um sentido amplo e cumprindo o seu objetivo, sua missão primordial. Então, mais uma vez, agradeço a presença do diretor Sandoval, do superintendente Sal e de todos aqui presentes e que o seminário seja altamente produtivo e que possamos ter, em curto e par de tempo, estar no décimo, décimo, quinto, que isso realmente seja um seminário perene e já bem consolidado dentro da agência e dentro do setor. Obrigado a todos, bom dia, estamos aí à disposição. Valeu. Nós agradecemos também as palavras do Diácono Francisco, superintendente da ANEL, e ouviremos neste momento o superintendente da gestão técnica da informação da ANEL e Sal Irata. Bom dia a todos, bom dia, diretor Sandoval, bom dia, Diácono. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer para a gente estar participando deste evento. Se me permite, depois dessa bela apresentação até do histórico, do passado e do presente desse projeto do GGT, eu vou falar algumas breves palavras, um pouquinho mais rápido, sobre o que a gente tem de visão de futuro, o que a gente imagina como tecnologia em relação a isso e talvez um exemplo simbólico que a gente pode usar é o próprio formato desse evento, um evento que antigamente era físico, por conta da pandemia virtual e hoje a gente está no modelo híbrido. Então, o que a gente vê é que esse modelo aqui, em que o mundo digital acaba, de certa forma, se interrelacionando cada vez mais com o mundo físico e a operação de uma coisa acaba afetando na realidade da outra, vai estar cada vez mais presente, é uma transformação que está acontecendo em diversos setores e no setor elétrico, com certeza, é um deles em que a gente está vivendo isso. Aproveitando a fala do diretor Sandoval, falou em relação à dificuldade de você fazer a gestão física, por questões físicas mesmo, de um parque gigantesco com milhares de centenas de quilômetros de linhas de transmissão, equipamentos em diversos locais do Brasil. E uma forma de você fazer isso é você melhorar como você faz a gestão dos seus ativos digitais na prática, porque uma coisa vai estar, de certa forma, vinculada com a outra e está muito muita revolução vindo por aí em relação a esse tipo de situação. E a gente vai ter uma prévia um pouquinho disso em relação ao evento de hoje, as apresentações que vão ser feitas e que vão ser colocadas as revoluções que a gente vê em relação a isso. Para a gente, como SGI, como área de tecnologia da ANEL, é um prazer grande estar aqui, na verdade, até quando a gente recebeu esse desafio lá em 2019, depois de uma experiência de muito sucesso com o INPE, de conseguir implementar o sistema de GGT, e a gente foi incumbido em 2019 de conseguir internalizar esse conhecimento e esse know-how para dentro da ANEL, a gente recebeu isso de uma forma muito otimista e colocou muito trabalho, muito empenho, muito recurso humano, financeiro, em muito tempo para conseguir fazer frente a esse desafio, e a gente tem o prazer de dizer aí, depois de dois anos e um pouquinho, que a gente está achando que está no caminho certo. A gente conseguiu, de certa forma, colocar a primeira versão operacional, a versão da ANEL desse sistema em um período um pouquinho maior de cinco meses, de lá para cá a gente já conseguiu uma série de evoluções que são incrementais, mas que, no fundo, ajudam a gente a conseguir o resultado que a gente quer, que foi o que foi apresentado pelo diretor Sandoval. Só para dar uns exemplos, em termos de resolução espacial das imagens que são utilizadas para as análises, elas foram melhoradas em três vezes. Antes, a gente tinha imagens de 30 metros e a resolução agora em torno de 10 metros por pixel. E a própria resolução temporal também, a frequência de imagens que a gente tinha, a gente usava imagens de 15 em 15 dias, hoje, a gente está usando um outro conjunto de imagens, e a frequência de tempo temporal entre elas em torno de cinco ou seis dias. Então, tudo isso ajuda a trazer ganho para a análise final que a gente quer colocar. Além disso, isso vai ser também objeto das apresentações do período da tarde, uma série de outras funcionalidades da ferramenta que apoiam principalmente as transmissoras, como o uso de aplicativo para ser utilizado em campo, a integração, por exemplo, do envio das fotos, a integração da plataforma nossa, da NEO, com a plataforma dos próprios agentes das transmissoras. Tudo isso traz ganho para a gente. Isso vai ser apresentado, isso é coisa que já foi entregue, está sendo feita, e aí, para terminar, uma visão um pouquinho mais de futuro de onde a gente acha que a gente consegue avançar. A gente tem muito que a gente consegue, que a gente vai precisar ainda fazer muito o que a gente enxerga de espaço para poder utilizar a tecnologia para apoiar esse processo, e aí, entre eles, uma prévia que vai ser feita, projetos que a gente já faz, também, não só na área de transmissão, mas também na área de geração, em outros usos dentro da casa, do uso de inteligência artificial para apoiar a automatização da análise e classificação das imagens, para poder apoiar aí a fiscalização da NEO e a melhoria da prestação de serviços. Então, de uma forma geral, eu queria só agradecer pela oportunidade de participar aqui, pela oportunidade da equipe, principalmente ali, o pessoal da SGI e também da Imagem, que é a empresa contratada que presta esse serviço de sistemas georreferenciados para a NEO, e dizer que eu acho que o evento vai ser muito bom e desejar a todos um bom evento. Muito obrigado. Nós agradecemos também as palavras do superintendente Issao Irata, agradecemos aos demais membros deste dispositivo, também são da NEO, claro, que nos prestigiaram na cerimônia de abertura. Neste momento, o dispositivo será desfeito, convidamos então os senhores a ocuparem lugar no auditório mais uma vez, e em breve daremos continuidade ao nosso seminário. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. A questão do seminário. A questão do seminário. A questão do seminário daremos início à palestra 1, constatações do sistema GGT durante o último ciclo de queimadas. Convidamos para a sua apresentação o senhor Pascoal Guido Júnior, especialista em regulação da ANEL. Bom dia a todos. Agradeço a participação dos colegas aqui presentes, presencialmente, aos colegas que estão nos acompanhando pelos meios digitais, pelo Teams, pelo YouTube. E, como já foi relatado aqui pelo Sandoval, é uma grande, imensa satisfação estar aqui podendo apresentar para vocês todos esses resultados que nós obtivemos ao longo desses vários anos de trabalho, de desenvolvimento dessa ferramenta tão inovadora que é o sistema GGT. Bom, vamos fazer primeiro um breve contexto histórico. Quando que começou esse sistema? Quando que começou a ideia desse monitoramento? Tudo foi motivado pelo blackout de 28 de agosto de 2013. O Sandoval relatou bem esse evento. Ele e o Silvan que estão aqui foram os coordenadores dessa fiscalização. Foi um blackout provocado por uma queimada, desligando os dois circuitos da linha de transmissão entre Ribeiro Gonçalves e São João do Piauí. E provocou um blackout em toda a região nordeste do país e em parte da região norte. Foram quase 11 mil megas de carga interrompidas. Então, foi um evento extremamente simbólico, grave para todos, principalmente para os consumidores daquelas regiões. E isso nos motivou a ICFE a intensificar mais as suas fiscalizações, especificamente nas manutenções de faixa de segurança. As fiscalizações já eram realizadas, mas começamos a dar um foco maior nessas manutenções. Bom, como todos aqui presentes já sabem, nós temos um período crítico de queimadas muito bem definido. Esse gráfico mostra para a gente, o gráfico de cima são os focos de calor obtidos pelo INPE, pelo site do INPE, e embaixo são os desligamentos forçados das linhas de transmissão provocadas por rede básica monitoradas pelo ONS. Então, a gente observa que existe uma correlação perfeita entre esses dois conjuntos de dados. Então, a partir do mês de julho é quando começam a aumentar a quantidade de focos de calor e, consequentemente, os desligamentos por queimadas. Então, a gente entende que esse período entre julho e novembro é o período mais crítico em que as manutenções de faixa, elas têm que já estar realizadas previamente a esse período. De modo que as limpezas, mais tarde eu vou, numa próxima apresentação, a gente vai mostrar o conceito exato de limpeza de faixa. Mas podemos entender limpeza como qualquer intervenção na vegetação presente dentro da faixa de segurança. Então, qualquer limpeza após, realizada após este período de julho, já é considerada uma limpeza dentro do período crítico, o que, nos sistemas de GT, ele possui um monitoramento que nos destaca muito bem, inclusive, esses alertas dessas manutenções nessa etapa, nesse período crítico do ano. Vou apresentar aqui, rapidamente, um contexto de onde que o sistema de GT está incluído no processo de fiscalização da SFE. A SFE, como todos sabem, a gente trabalha num processo de fiscalização, é um ciclo fechado, onde começamos com a parte de monitoramento, e esse monitoramento aqui estamos representando especificamente o sistema de GT. O monitoramento do sistema de GT, ele possui diversos inputs de informação, arquivos XML enviados mensalmente pelas transmissoras, aplicativos de campo para obtenção de dados, de evidências fotográficas, de execuções de inspeções e limpezas em campo, focos de calor consumidos diretamente do INPE, imagens de satélite, que são processadas pelo sistema de GT para validar as limpezas de faixa, e dados do INS, como dados de perturbações, de ligamentos forçados, e, futuramente, num futuro muito próximo, os dados oriundos da ABDIT, a base de dados de instalações de transmissão. Nós vamos falar sobre ela também ao longo desse evento. Baseado em todos esses inputs, o sistema de GT processa todas essas informações e gera relatórios que vão subsidiar a próxima etapa do processo de fiscalização, que é a etapa de análise, que é executada pela CATE, que é a Coordenação de Análise da Transmissão, cujo coordenador é o E. Silvan, que está aqui presente, vai ser quem vai fazer a próxima palestra na sequência, e a equipe de análise, baseada nesses dados fornecidos pelo GGT, eles se aprofundam nos problemas relatados, constatados, e eles fazem diversas interações com as transmissoras, e, fruto dessas interações, são firmados planos de resultados. Esses planos de resultados são acompanhados pela própria Coordenação de Análise da Transmissão, e, fruto desse acompanhamento, os planos, os resultados que não são obtidos, não são atingidas, as metas que não são atingidas satisfatoriamente, são encaminhadas para a próxima coordenação, que é a Coordenação de Ação Fiscalizadora da Transmissão. O coordenador é o Humberto, que também vai fazer uma apresentação aqui, logo após a apresentação do E. Silvan, mostrando os desdobramentos do sistema GGT nessas duas coordenações posteriores. E a Ação Fiscalizadora, então, estarta processos formais de fiscalização, normatizados pela Resolução 846, de 2019, e aí são processos que podem vir a resultar numa penalidade. Mas é importante observar que o universo de instalações que são apontadas como possíveis irregularidades pelo GGT é um universo muito maior do que aquele que, de fato, redunda em processos punitivos, o que representa que há uma efetividade nesse processo de fiscalização, de modo que os resultados são obtidos sem necessariamente a aplicação de penalidades, sanções pecuniárias para as empresas. Bom, como o Sandoval mesmo falou, lá em 2013 nós fizemos o seguinte questionamento, será que desligamentos forçados, provocados por queimadas, eles são gerenciáveis? Será que é algo que extrapola a gestão das empresas, a operação do NS, a fiscalização da ANEL? Ou a gente poderia, de fato, agir, buscando uma melhoria nesses desempenhos por esses tipos de desligamentos forçados? Então, nós temos aqui para mostrar os gráficos que o próprio Sandoval já mostrou na apresentação dele, é muito clara a divergência aqui observada nas tendências dos desligamentos. Essa linha azul aqui são os desligamentos forçados nas linhas monitoradas pelo GGT, e a linha laranja são os desligamentos nas linhas que não são monitoradas ainda pelo GGT. Frize-se bem esse ainda. E observamos que, a partir de 2017, houve uma significativa divergência aqui nessa tendência. Em que pese não ser possível nós apontarmos uma causa única que motivou essa divergência nas tendências, alguns fatos concretos podem ser apontados. E, dentre esses fatos, a gente pode destacar o início do sistema GGT, justamente em 2017, foi quando nós começamos a intensificar esse monitoramento desses desempenhos, intensificamos também as fiscalizações, e as fiscalizações aqui no sentido global da CFE, tanto no âmbito do monitoramento, da análise, da ação fiscalizadora, foram intensificadas essas ações aqui dentro da CFE. Nós observamos, principalmente pela equipe de análise, aprimoramentos que as transmissoras nos mostraram nas manutenções das faixas de linhas que eram monitoradas, principalmente naquelas que já eram monitoradas pelo GGT. Então, várias ações promovidas pelas transmissoras, dentre elas a antecipação de contratos com os terceirizados para a promoção das limpezas de faixa, a execução de uma limpeza de faixa mais supervisionada por próprios fiscais das transmissoras, de modo que elas garantissem que, de fato, elas estavam sendo realizadas dentro dos limites da licença de operações. Então, essa intensificação, esse aprimoramento das manutenções foi constatado, e também maiores interações das transmissoras com proprietários de terras, por exemplo, canavieiros. Então, em alguns locais onde as linhas atravessam plantações de cana, as transmissoras passaram a ter mais interações, de modo que, naqueles locais onde a colheita da cana ainda era realizada de uma forma não mecanizada, de uma forma utilizando fogo, os canavieiros informavam as transmissoras de forma prévia, falavam, olha, eu vou fazer a minha colheita aqui no meu canavial em tal data. Então, a transmissora já se programava antes e até fazia uma supressão até da cana, que ficava mais próxima ali das linhas, de modo que, na hora que tivesse o incêndio, o incêndio não atingisse as linhas. Então, tudo isso foi uma junção de fatores, dentre outros, que motivaram essa divergência nas tendências. Mas o importante é ressaltar que, sim, era possível fazer alguma coisa. Então, foi um case de sucesso essa ação conjunta entre todos os atores do setor elétrico. O monitoramento mensal, atualmente nós contamos com 82 linhas de transmissão no GGT, e essas linhas foram selecionadas lá em 2017, principalmente dando um foco principal nas interligações regionais e naquelas linhas que possuíam maiores históricos de desligamentos por queimadas. Então, a gente vai falar um pouco desse universo aqui hoje, ele está um pouco defasado, mas vamos explicar e o que esperamos para a evolução dele. Essas 82 linhas representam 17 transmissoras, mais de 33 mil quilômetros de extensão e mais de 68 mil vãos monitorados, um a um, pelo sistema GGT. O bipolo xinguo estreito, também, sob concessão da XRTE, está sendo incluído agora também no nosso monitoramento. A partir da integração do projeto BDIT, nós vamos conseguir expandir esse universo de monitoramento, de fato, porque hoje nós não temos ainda uma base de dados confiável, geográfica, então, o projeto BDIT vai nos proporcionar isso, a gente consumir os dados já validados pelo ONS, o que vai nos possibilitar expandir o nosso monitoramento. Hoje, esse monitoramento é feito por demandas às transmissoras para envio de dados para a gente, e aí existe uma interação muito grande, devolvendo dados que não estão muito adequados. É complicado a gente expandir o monitoramento hoje, mas com o projeto BDIT vai ser viável. E, também, com o projeto BDIT, a gente vai conseguir incorporar, praticamente em tempo real, quando houver um seccionamento de uma linha, por exemplo, ou uma entrada de uma linha nova. Então, a gente vai ter esse automatismo implementado também no GGT. Aqui eu vou passar bem rápido, como essa apresentação vai ficar disponível depois para a consulta, então, é importante deixar aqui para todos depois verificarem em maiores detalhes. Não vou entrar em cada um desses objetivos que já foram atingidos. E, também, dos objetivos a serem alcançados. Dentre elas, eu gostaria só de destacar aqui o consumo dos dados da BDIT, que, num futuro bem próximo, vai ser uma realidade aqui para a gente, que vai possibilitar o nosso aprimoramento, a nossa ampliação do universo de monitoramento. Entrando aqui, agora, nas constatações realizadas em 2021, nós observamos aqui que, no universo das linhas, que tiveram cinco ou mais desligamentos por queimadas no ano passado, dessas linhas, apenas cinco delas estavam monitoradas pelo GGT. As que tiveram maiores quantidades, ainda não estão. Então, de fato, essas linhas são linhas que entraram em operação comercial após o GGT, ou que elas não apresentavam um desempenho tão ruim, na época em que o GGT foi implementado, mas isso reforça, novamente, a necessidade de expansão da nossa base de monitoramento. Quais foram os encaminhamentos que a gente fez para... no ano passado, em 2021? Quatro linhas foram tratadas pela própria CMO. A CMO é a coordenação de monitoramento onde o GGT está incluído. Então, essas linhas foram tratadas, quatro delas, na própria CMO. 16 delas foram encaminhadas para uma análise mais aprofundada pela coordenação de análise da transmissão. Não encaminhamos nenhuma linha diretamente para a ação fiscalizadora, pelo motivo que, no ano passado, houve essa migração do sistema do INPE para dentro da ANEL. Então, algumas transmissoras ainda estavam enviando evidências para os sistemas do INPE e outras para a ANEL. Então, como houve uma divergência de dados, a gente poderia incorrer em alguma injustiça, encaminhar alguma linha diretamente para a ação fiscalizadora. Por isso, a gente preferiu encaminhar para as análises, coisa que, em 2022, já vai ser um trabalho diferenciado caso encontremos evidências gritantes de irregularidades. E os critérios que nós adotamos foram as linhas que não tiveram desligamentos por queimadas, mas tiveram problemas apontados pelo GGT, foram tratadas na CMO, e as linhas com desligamentos foram encaminhadas para a CATE. E as linhas com grandes quantidades de vão sem manutenção, linhas que foram, vão que tiveram manutenção dentro do período crítico, tudo isso foram critérios para o nosso trabalho. Por fim, eu queria destacar aqui alguns pontos bem gritantes do nosso monitoramento. Esse exemplo aqui foi um desligamento que foi informado lá no CIPER, do ONS, que ocorreu em uma determinada linha no dia 5 de outubro de 2021, a 201 quilômetros da subestação A. Não vamos deixar, não revelar o nome da subestação, mas foi informado que a subestação de referência era a subestação A, 201 quilômetros dela foi o desligamento. Quando fomos fazer análise espacial, não encontramos nenhuma cicatriz de queimada nessa região. Todavia, quando a gente foi analisar a outra extremidade da linha, 201 quilômetros, a partir da subestação B, nós encontramos, de fato, a cicatriz de queimada que originou aquele desligamento. Então, é necessário que as transmissoras também melhorem a qualidade das informações prestadas ao ONS no momento em que forem apresentar os dados dos desligamentos forçados por queimadas lá no CIPER, porque isso também compromete a nossa análise. Outro ponto também que foi bastante destacado foi a baixa qualidade das inspeções realizadas nos VONS. Então, aqui, houve o exemplo de uma linha, de um desligamento no dia 14 de setembro de 2021, foi validado pelo nosso sistema, de fato, houve uma cicatriz de queimada aqui na localidade relatada pela transmissora, entretanto, a transmissora informou que o resultado da inspeção dela foi que não foram identificadas necessidades de limpeza naqueles VONS. Ou seja, e outro detalhe, nenhuma manutenção desses VONS foi realizada dentro, a partir do período de operação do GGT. Ou seja, pelo menos, desde 2017, esses VONS não passaram por manutenção, por supressão vegetal. E a empresa informou que não havia necessidade de supressão vegetal, entretanto, houve um desligamento exatamente nesses VONS. Então, esse é um caso típico que, se for constatado novamente em 2022, provavelmente, ele vai ser um caso que já vai ser encaminhado automaticamente para uma ação fiscalizadora, porque a gente entende que está havendo um problema interno na empresa que precisa, que já é crônico, um problema desde 2017. Então, eu agradeço a todos e estou aí disponível às perguntas. Muito obrigado. e chamar as perguntas. Nós agradecemos, então, aqui a participação do Pascoal por sua apresentação. Iniciaremos com as perguntas do auditório e, em seguida, as perguntas online. Pessoal, fiquem à vontade caso tenha algum questionamento. As perguntas que forem feitas posteriormente, elas também vão ser respondidas no momento posterior ao evento, vão ser registradas e vão ficar disponibilizadas lá no site da ANEEL após a realização do evento. Fabrício, você que está como moderador da participação online, temos algum questionamento do pessoal participando online? Oi, Pascoal, bom dia. Bom dia a todos. Não, por enquanto, não tem nenhuma pergunta aqui, não. Na verdade, apareceu uma aqui, do Djalma. Qual critério será adotado para integrar mais linhas de transmissão ao monitoramento do GGT? Certo. Obrigado, Djalma. Bom dia. Como foi informado, atualmente, a gente tem uma grande dificuldade de consumir os dados georreferenciados das torres das linhas de transmissão. Eles não estão validados ainda. Então, as 82 linhas atualmente monitoradas pelo GGT, elas foram incrementadas na base por meio de interações diretas com as transmissoras. Quando a gente tiver o projeto da BDIT implementado, aí sim nós teremos condições de expandir esse monitoramento e, a princípio, o critério que nós estamos adotando é, principalmente, as interligações regionais, são as linhas mais críticas para fluxo de energia entre as regiões geolétricas do país e as linhas que tiverem histórico de desligamento por queimada. Também não faz sentido a gente monitorar linhas que não possuem histórico de desligamento. Então, a princípio, serão esses dois critérios a serem adotados. E um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que o sistema GGT, inclusive, ele foi uma das motivações para o projeto BDIT. O Tito, o superintendente adjunto da SRT, está aqui com a gente, ele era coordenador de análise da transmissão à época, lá na CFE, e a gente sentiu essa necessidade, Tito, de ter uma base confiável de dados geoespacializados, e não tínhamos isso. Então, foi uma demanda que foi feita para a SRT, aí depois o Tito foi para a SRT, ele jogou a bola e ainda chegou lá e ainda recebeu a mesma bola para dar continuidade. Então, é um projeto bastante integrado. Pascoal, tem uma outra pergunta aqui. Olá, bom dia. Qual será o critério adotado pela ANEL para considerar o BDIT operativa barra implementada? Há previsão? Nós teremos, ao longo do seminário, duas apresentações específicas sobre esse tema da BDIT. Vai ser uma do NS e uma da própria ANEL, que vai mostrar essa integração da BDIT com os sistemas já existentes da ANEL. Então, acho que essa pergunta poderá ser respondida com mais propriedade no momento dessas apresentações. Temos uma pergunta presencial aqui também, Fabrício. Falou. A quantidade de linhas do GGT de 2017 para frente aumentou? Olha, houve a incorporação do Bipolo Xingu Estreito, sob concessão da BMTE, e agora está tendo a incorporação do Bipolo Xingu Terminal Rio da XRTE. Então, essas foram as principais incorporações no GGT. Fora isso, tiveram seccionamentos das linhas. Então, a gente teve alguns seccionamentos de linhas monitoradas que tiveram que ser incorporadas. Mas foi também um trabalho bastante complexo para a gente incorporar esses dados que não estavam validados. Tivemos aí várias, a equipe da imagem de geossistemas que está aqui presente teve bastante, relatou bastante dificuldade para conseguir validar essas coordenadas, porque a gente precisa ter as coordenadas exatas, com precisão ali submétrica, das localizações das torres, porque o monitoramento que é feito pelas imagens de satélite, pelo índice de vegetação, NDVI, ele observa exatamente aquela localização, aquele vão. E o vão, ele tem ali, nas melhores licenças de operação, ele tem 30 metros de largura. Então, se você tiver ali uma torre que não está com uma coordenada precisa, o monitoramento ele vai apontar para um local que, de fato, não teve supressão vegetal, porque ele não vai estar olhando para dentro daquele vão. Entendeu? Então, esse é o nosso grande desafio, é a imprecisão das coordenadas geográficas das instalações atualmente. Perfeito. A imagem de satélite que vocês utilizaram também é o Sentinel-2? Atualmente é o Sentinel-2, isso. A equipe da imagem até depois poderá dar uma, estão me confirmando ali, é o Sentinel-2, ele tem 10 metros de resolução espacial por pixel, e nós teremos aqui também no seminário, na parte da tarde, uma apresentação do INPE sobre o satélite CBERS-4A, um satélite sino-brasileiro que possui 2 metros de resolução espacial por pixel. E a gente está avaliando a possibilidade de incorporar também esse satélite para aumentar ainda mais a assertividade e a precisão das nossas análises. Perfeito, obrigado. Posso falar? Tem mais perguntas? Tem mais uma pergunta aí, Fabrício? Sim, vamos lá. Então, tem mais uma aí e também tem mais uma aqui presencial. Pode falar a sua aí, Fabrício. Tá bom. Pergunta aqui do Walter. Os locais onde foram realizadas limpezas de faixa podem também sofrer queimadas. Queimadas nesses locais também não poderiam ser fator de desligamento da linha de transmissão? Sim, Walter, bom dia. de fato, o fato da manutenção da linha, da faixa, ter sido executado de acordo com a sua licença ambiental, não vai isentar 100% o risco de desligamento por queimada, porque nós sabemos que a própria fumaça da queimada, ela é possível que ela provoque desligamento, dependendo das condições de vento, das condições climáticas. Mas, como a gente mostrou os resultados, é incontestável que uma manutenção bem feita, ela mitiga esses riscos de desligamentos. E, caso nós consigamos, por meio do GGT, constatar, comprovar que, de fato, a transmissora realizou a sua inspeção adequadamente, produziu evidências fotográficas da sua inspeção, realizou a sua supressão vegetal no limite da sua licença ambiental, produziu evidências fotográficas dessa limpeza. Ou seja, ela comprovou que ela poderia fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance. E, assim mesmo, foram observados os desligamentos por queimadas? Bom, aí a gente passa por um outro nível. A gente não vai estar falando de uma ação fiscalizadora nessa transmissora, a gente vai estar falando de uma outra esfera, possivelmente, uma interação com o próprio órgão ambiental para uma possível, uma eventual flexibilização da licença naqueles trechos mais críticos de queimadas. A gente abre um outro leque de possibilidades, mas é fundamental que o GGT esteja bastante robusto, com informações, munido de informações bastante robustas, para a gente confirmar que a empresa, de fato, fez tudo aquilo que estava ao seu alcance. Temos uma pergunta, mais uma pergunta. Ah, já está esgotado o tempo? Ah, já respondeu? Perfeito, então. É bom que a pergunta de um, a dúvida de um, já serve para os demais. Estamos passando aqui que o tempo está esgotado, eu agradeço a todos e reforço que façam as perguntas pelo Teams, que elas serão respondidas no momento posterior ao evento. Muito obrigado a todos e um bom evento a todos. Bem finalizada essa sessão de perguntas, agradecemos ao Pascual por sua participação. e nesse momento daremos início à palestra Desdobramentos das Constatações do Sistema GGT no âmbito da Coordenação de Análise de Transmissão. Convidamos para a apresentação o Sr. Esilvan Cardoso dos Santos, ele é Coordenador de Análise da Transmissão na SFE. Bom dia a todos. O meu nome é Silvan. Cumprimento aqui a todos os participantes de forma presencial aqui no Auditório da Anel e também aos convidados que estão acompanhando este seminário, o quinto seminário do GGT, por meio das mídias online. Só um minutinho. Antes de dar início à apresentação propriamente dita, específica, gostaria de fazer aqui uma rápida apresentação dos resultados que a adoção do projeto de fiscalização responsiva por parte da Anel tem trazido. Ali no início desse processo, por volta dos anos de 2014, 2015, a gente não acreditava muito que esse projeto pudesse trazer bons resultados. Mas aí, decorridos alguns ciclos de análise e acompanhamento, a gente já tem aí alguns resultados bastante robustos que demonstram que é um processo bastante interessante e que veio para ficar. Por exemplo, ali no ciclo 2019-2020, nós monitoramos ali naquela pizza do ciclo PDCA que foi mostrado pelo Pascual na apresentação dele, cerca de 3.200 instalações. Essas 3.200 instalações submetidas aos filtros estabelecidos pela fiscalização resultaram em 121 instalações que passaram pelo processo de análise, foram convidadas aqui na Anel para que as transmissoras apresentassem os diagnósticos. Dessas instalações analisadas, 101 delas foram abrangidas pelos planos de resultados pactuados entre a fiscalização e os agentes de transmissão e os planos de resultados acompanhados resultaram em 8 instalações apenas que foram encaminhadas para o processo de fiscalização. Então, isso demonstra de forma incontestável que aí com a utilização de recursos bastante escassos a gente consegue atingir resultados bastante expressivos. Um outro gráfico também que demonstra o acerto dessa decisão é esse gráfico que também do ciclo 2019-2020 que nós tivemos ali cerca de 1.200 desligamentos relacionados com as instalações que foram convidadas aqui para passar pelo processo de análise. Dessas instalações submetidas à análise foram pactuados planos e estabelecidas metas de desempenho de cerca de 800 desligamentos, reduzir aí da faixa de 1.200 para 800. Esses desligamentos acompanhados ao longo do ano de 2021 resultaram ali em pouco mais de 600 desligamentos representando uma redução de cerca de 48% dos desligamentos forçados naquelas linhas analisadas naquele ciclo. Então é isso que a gente tem já como resultado que pode ser demonstrado como um acerto dessa decisão. Entrando aqui especificamente na apresentação desdobramentos das constatações do sistema GGT na coordenação de análise da transmissão, nós vamos falar das constatações do sistema GGT nas ações preventivas decorrentes da escassez hídrica verificada no sistema interligado nacional no ano de 2021, as constatações do GGT, a forma como elas foram utilizadas na análise do desligamento esforçado do período de julho de 2020 a junho de 2021 e as melhorias que deverão ser implementadas no GGT decorrentes da implantação da BDIT. Aqui, em função das interações entre entre a ANEL e a ONS, desde o final do ano de 2020, já se vislumbrava que teríamos um ano difícil do ponto de vista do desempenho, da energia armazenada nos reservatórios das regiões sudeste, centro-oeste e sul do país, e os recursos alocados disponíveis nas regiões norte e nordeste. Nesse contexto, foram identificadas 194 linhas que teriam interesse relevante para o atingimento das metas energéticas estabelecidas, basicamente, envolvendo as interligações das regiões norte e nordeste com o restante do país, por onde, inclusive, como foi apresentado, no segundo semestre, foi adotado o critério flexibilizado de transmissão, com a exploração do critério de contingência N-1. Ou seja, justamente no período mais crítico do ano, onde tem mais queimadas, na região mais afetada pelas queimadas, a gente estaria com o sistema de transmissão mais carregado. Então, com isso, a ANEL emitiu dois ofícios circulares, o 14 e o 19, destinados a 50 transmissoras, demandando uma série de providências a serem realizadas de forma preventiva, com vistas a ter uma alta performance do sistema. Dentre as providências, algumas delas relacionadas com queimadas, nós colocamos ali, que era a realização e inspeção da limpeza de faixa de forma tempestiva, e a intensificação de campanhas junto às populações impactadas pelas linhas de transmissão. Dessas 194 linhas de interesse para o atendimento do período de escassez hídrica, 74 delas estão dentro do GGT. E, nesse aspecto, as informações do GGT foram fundamentais para o acompanhamento das providências por parte das transmissoras. No entanto, o fato do GGT abranger um pequeno conjunto dessas linhas trouxe uma certa dificuldade para que nós fizéssemos essas análises. Passando aqui agora para a análise dos desligamentos forçados do período de 2020 e 2021, que concluímos agora no segundo semestre do ano de 2021. Já estamos acompanhando os planos a partir de 1º de janeiro de 2022. Esse é o nosso campo de batalha, o Sistema Interligado Nacional, espalhado por quase todo o território nacional, cerca de 170 mil quilômetros de linha e aproximadamente 410 mil MVA de capacidade de transformação instalados. Foram verificados nesse sistema cerca de 5 mil desligamentos, desses cerca de 3 mil em linhas de transmissão, aplicados os filtros da análise, cerca de 1.100 desligamentos forçados, envolvendo 438 deles por queimadas, 95 linhas de transmissão de 43 transmissoras. mais uma vez aqui, dessas linhas, apenas um terço delas estavam dentro do GGT, apenas um terço delas, um terço dos desligamentos foram predominantemente causados por queimadas, e dessas 95 linhas, 15 delas estavam no sistema GGT. Os diagnósticos trazidos pelas transmissoras aqui, para a agência, durante a fase de análise, davam conta de que esses desligamentos estavam relacionados com focos de incêndio com origem fora da faixa das linhas de transmissão. Mais uma vez, a abrangência do sistema GGT dificultou essa análise. Aqui, as melhorias, o meu tempo já está esgotado, mas vou passar rapidamente pelos slides restantes, só para ficar registrado, as melhorias esperadas em função do incremento de linhas de transmissão a serem monitoradas pelo GGT decorrente da implantação da BDIT. Isso vai melhorar a análise, que será feita, quando os desligamentos forçados estiverem relacionados com queimadas, acreditamos que vai melhorar a assertividade das providências propostas nos planos de resultados e o acompanhamento desses planos também será facilitado por parte da análise. fico à disposição, meu nome é Silvan, sou especialista em regulação da SFE e agora fico disponível aqui para eventuais perguntas. pontualíssimo, o Silvan, agradecemos pela apresentação, iniciaremos agora as sessões de perguntas, primeiramente do auditório e seguidas as perguntas online. gostaria de saber se o auditório tem perguntas a respeito da apresentação que foi feita. Fabrício, não temos perguntas, pelo menos até o presente momento, aqui das pessoas presentes, pergunto se no modo virtual chegou alguma pergunta. Por enquanto, estou indo com a Silvan, acho que é normal o pessoal estar um pouco receoso, mas vamos aguardar um pouquinho para ver se tem. Chegou uma do Djalma. A maioria dos desligamentos forçados são provocados por queimadas e grande parte dessas linhas ainda não estão no GGT. Qual a estratégia junto às transmissoras para melhorar esse cenário? Obrigado pela pergunta, Djalma. A forma de contornarmos esse fato de grande parte das linhas de relevante interesse para o atingimento das metas energéticas e da segurança da operação do sistema não estarem relacionadas no GGT, nós demandamos uma série de informações por meio daqueles ofícios circulares que eu reportei ali na apresentação. as empresas apresentaram essas informações para a fiscalização e naquelas linhas onde restaram ainda algum tipo de dúvida ou divergência entre as informações apresentadas foram objeto inclusive de fiscalização em loco nas transmissoras. Eu me lembro que nós fomos na linha de maior interesse e maior relevância naquele período que era o circuito duplo entre Tucuruí e Xingu que o INES definiu nos estudos como sendo uma das linhas mais importantes para aquele período cuja ocorrência de algum tipo de evento naquela linha teria consequências muito impactantes para a rede de transmissão. então nesse sentido além da demanda de informações das informações apresentadas pela transmissora a fiscalização ainda fez uma ação in loco naquela linha de transmissão para aferir as providências que estavam sendo adotadas pelo transmissor não só no que diz respeito a queimadas mas como uma série de outros aspectos importantes aí. posso fazer mais uma pergunta online tem alguma pergunta presencial pode sim Fabrício não temos perguntas tudo bem tem então do Jorge com a inclusão de novas linhas de transmissão com o advento da BDIT qual será o percentual coberto do CIT acredito que seja o sistema interligado de transmissão A BDIT ela vai a gente vai ter uma apresentação específica aqui a respeito da BDIT mas a BDIT ela vai congregar dados georreferenciados de todas as linhas de transmissão da rede base em nível de tensão de 230 KV acima com isso em função de definições que vierem a ser feitas em função de observações de dados de informações que a fiscalização tem acesso em interações permanentes com o operador no sentido de definir os cenários de verificar por meio dessas imagens de satélites para onde é que essas queimadas estão afetando mais ou menos o sistema qual o período de maior impacto qual a relevância dessa rede no maior carregamento na maior transferência de energia entre uma região e outra do país todos esses parâmetros deverão ser levados em conta no sentido de definir o melhor conjunto de linhas de transmissão necessário de ser monitorado por meio do sistema GGT mas a gente tem a impressão de que com a implementação da BDIT e o acesso aos dados georreferenciados de um conjunto muito maior de linhas o GGT deverá ter um crescimento substancial ou seja essas cerca de 80 linhas de transmissão atualmente monitoradas pelo sistema deverá ter um crescimento bastante significativo uma pergunta aqui da Anne o acompanhamento dos desligamentos forçados é realizado pela ANEL via satélite as concessionárias conseguem mensurar o impacto por região é uma excelente pergunta essa para monitorar os desligamentos forçados que acontecem em toda a rede básica do sistema interligado nacional a ANEL consome os dados do sistema de perturbações do ONS o CIPER por meio do CIPER o ONS recebe as informações referentes a todos os desligamentos que acontecem no sistema interligado nacional no sistema de transmissão e faz uma consistência desses desligamentos para verificação das causas a localização do defeito se a origem foi interna ou foi externa então o ONS faz essa consistência com os agentes de transmissão de modo que quando essas informações são consistidas elas são disponibilizadas pelo ONS para consumo da fiscalização da ANEL então é assim que nós temos acesso a todos os desligamentos que ocorrem em toda a rede de transmissão a rede básica de transmissão basicamente de todo o sistema interligado nacional envolvendo todas as transmissoras e aí não só de linhas de transmissão mas também de subestações transformadores reatores bancos de capacitores enfim toda a gama de equipamentos que são importantes para o funcionamento do sistema de transmissão Silvan aqui em função do tempo eu vou até contrariando aqui a organização vou fazer mais uma pergunta mas aí essa vai ser a última pergunta que vai ser respondida tá é a pergunta do Alair o sistema de GT será estendido a todos os projetos independente de terem histórico de desligamentos por queimada como eu expliquei na resposta à pergunta anterior a definição do conjunto de linhas de transmissão que vai se somar às atuais para integrar o GGT ele vai passar por uma avaliação de mérito né então não necessariamente qualquer linha de transmissão da rede básica cujas informações georreferenciadas estarão na BDIT vai passar automaticamente a integrar o sistema GGT para integrar o sistema GGT que é um sistema que tem na sua gênese essa questão do monitoramento das queimadas então a linha de transmissão precisa estar precisará estar numa área do país em que se tenha evidência de problemas motivados por queimadas e que essas queimadas ocorram num período em que aquela linha tenha um potencial de impactar o desempenho da rede então esses são critérios que a fiscalização da ANEL em conjunto com informações extremamente relevantes do operador nacional do sistema vai considerar para definir o conjunto de linhas que vai integrar o sistema então em função do tempo que a coordenação está me informando aqui que se esgotou eu encerro aqui a minha participação e fico à disposição para responder as perguntas que eventualmente possam ser encaminhadas ok finalizadas então a sessão aqui de perguntas agradecemos ao E. Silvan por esse momento convidamos então a se posicionar mais uma vez aqui no nosso auditório dando prosseguimento daremos início a palestra 3 desdobramentos das constatações do sistema GGT no âmbito da coordenação de ação fiscalizadora da transmissão convidamos para o momento e a sua apresentação o senhor Humberto Augusto Viana que é coordenador de ação fiscalizadora da transmissão na SFE bom dia a todos cumprimento aos colegas presentes e também aqueles que nos assistem à distância bom senhores nossa proposta aqui é falar dos desdobramentos das constatações do sistema GGT no âmbito da coordenação de ação fiscalizadora da transmissão CFT bem de forma contextualizada nossa palestra vamos falar aqui do modelo de fiscalização e vamos aproveitar também que já alguns colegas já falaram desse tema aqui temos a matriz a pirâmide de compliance que norteia nossos processos então na parte de baixo temos o monitoramento aí temos o monitoramento de indicadores e informações que permitam identificar indícios de prestação inadequada dos serviços impondo risco ao setor elétrico e à sociedade então nessa parte utilizando informações do ONS do GGT que é o foco dessas discussões um outro tema que tem sido monitorado que é importante também está relacionado à indisponibilidade prolongada de equipamentos então todos esses indicadores e informações são monitorados e aí faça o filtro para aquelas informações aqueles indícios da prestação inadequada e aí essas informações vão para a análise e aí na análise tem atuação junto aos agentes visando a regularização dos serviços de modo de salary compactuação de planos de resultados contendo ações e metas aos agentes então é a parte do trabalho preventivo da SFR então nesse momento tenta se trabalhar preventivamente caso não ocorra o resultado desejado todas as informações vão para a ação fiscalizadora que aí é a parte punitiva então é instaurado um processo administrativo a fim de apurar as irregularidades e aí tem o processo formal temos emissão de termos de notificação então assim já vai para a parte do punitivo e aqui continuando a gente mostra aqui o ciclo PDCA a forma que é trabalhada então nós temos o monitoramento que passa as informações para a análise tem o acompanhamento dos planos de resultados e depois essas informações vão para a ação fiscalizadora só que eventualmente em casos muito graves as informações o monitoramento identifica algum tipo de ação mais grave e é passado diretamente do monitoramento para a ação fiscalizadora e é isso que nós vamos falar aqui de um caso disso e aí como que isso é passado do monitoramento para a ação fiscalizadora então o monitoramento elabora um relatório que no caso foi o relatório 3 2020 SFE e aí o monitoramento faz esse relatório com base nas informações do GGT e aí aqui destacamos o porquê o que que estava o que que foi visto pelo monitoramento então eu vou até ler aqui há indícios que a referida empresa a gente não precisa citar o nome dessa empresa não foi diligente na manutenção da faixa de segurança dessa linha sendo assim recomenda-se que esse caso seja repassado para a ação a coordenação de ação fiscalizadora CFT para as devidas providências então nesse relatório foi analisado 15 desligamentos 15 desligamentos e desses 15 12 estavam relacionados a queimadas então um número bem alto e aqui a gente mostra um exemplo da tela lá que consta no GGT então a gente tem para cada essa bolinha com o triângulo ali vermelho a gente consegue ter informações para cada queimada ocorrida identificada pelo sistema então ali já ajuda bastante a equipe de fiscalização que tem ali data informações do CIP hora do desligamento então sim é um momento ali informações relevantes para a equipe de fiscalização e aqui desses 15 desligamentos o monitoramento fez a análise de todos todos eles então a gente trouxe alguns casos aqui a título de exemplo para ficar evidenciado o que foi feito então aqui nós temos a figura A a imagem antes do desligamento e na figura B a imagem pós desligamento então a gente consegue ver pela imagem que na figura A uma imagem mais escura do cinza para o marrom que considera isso possui um NDVI mais alto o que é o NDVI? é o índice de vegetação então quanto mais alto o NDVI mais vegetação tem no local então na figura B que é pós o desligamento a gente vê aquela região mais amarelada que é o que é feito estar mais amarelado por conta do processamento de imagens e de sinais realizadas pelo sistema GGT então a gente vê essa diferença que a gente pode ver pode dizer que provavelmente o desligamento ocorreu por conta da queimada porque antes o desligamento tinha uma imagem bem característica e depois essa imagem mais amarelada indicando a queimada na região e ali no sistema GGT a gente tem uma coisa que chamou a atenção porque não havia evidências de limpeza para o vão então a empresa não informou que limpou este vão então chamou já chamou a atenção aqui mais um desligamento analisado pela equipe de monitoramento então novamente a figura A antes do desligamento a imagem satélite antes do desligamento na figura B a imagem pós desligamento novamente na figura A a imagem mais escura principalmente próxima daquele triângulo vermelho e na figura B toda aquela região amarelada laranja mostrando que realmente teve uma queimada na região e provavelmente o desligamento ocorreu por conta dessa queimada e aí algo que chama também chama a atenção nossa é a figura C veja ali que foi informada a limpeza na faixa no dia 20 de 11 de 2019 ou seja a empresa limpou a faixa posteriormente ao período crítico de queimadas na região que o Pascoal até chegou a falar na apresentação dele o período crítico é julho a setembro outubro e a empresa limpou em novembro então assim foi uma limpeza a gente considera inerte porque ela deveria ter sido feita antes para garantir a qualidade a manutenção bem feita para a faixa de servidão e aqui só a título de exemplo às vezes também a gente tem dificuldades nesse caso não foi possível analisar mais detalhes o desligamento porque tinha nuvens então assim o sistema é muito bom mas eventualmente a gente não consegue ter informação necessária e aí esse conjunto de informações do monitoramento mais os dados disponibilizados no GGT foram para equipe de fiscalização e a equipe de fiscalização mesmo no momento de pandemia que foi uma fiscalização à distância fez o seu trabalho e entre outras temáticas mas abordou outras temáticas também como questões relacionadas a SGR enfim mas aí nós vamos focando aqui na questão da limpeza de faixa fizeram constatações pega toda a questão de sistemas de gestão da empresa e chegou nessa conclusão que a limpeza de faixa em 2019 dessa empresa foi realmente iniciada tardiamente em setembro de 2019 e iniciada em setembro e encerrada em novembro de 2019 e para o ano de 2020 ela antecipou um pouco mas não o suficiente então iniciou a limpeza da faixa em agosto de 2020 e terminou em setembro de 2020 também algo que não era esperado para ter uma qualidade boa da limpeza da faixa tem que ser feita antes do período crítico é algo assim simples de chegar a essa conclusão e aí em função dessa ação fiscalizadora foi aplicada uma multa em desfavor da transmissora no valor de 0,73% da receita operacional líquida uma multa que a gente considera de médio a alto valor e aí a gente traz aqui um entendimento da diretoria da ANEL em caso semelhante que corrobora todo o trabalho que está sendo feito pela CFE e aí eu vou ler aqui esse entendimento da diretoria relacionado ao voto do despacho 765 de 2016 não se pode admitir que no início do período crítico de queimadas na região ainda houvesse trechos de faixa de servidão da linha pendente de manutenção é justamente o que a gente mostrou nesse caso a transmissora não realizou a limpeza da faixa no momento adequado ressalta-se que a fiscalização constatou não conformidade manutenção inadequada da faixa de servidão independente da queimada esses fatos demonstram inadequada manutenção praticada na linha de transmissão com efeito a transmissora assumiu o risco de propagar eventual queimada para dentro de sua faixa o que aumenta o risco desligamento da linha de transmissão teve todo esse processo de fiscalização com a transmissora e como ela está agora a gente monitora todo o setor então a gente continua monitorando a empresa ela respondeu a todos esses processos da ICFE e a gente viu que em 2019 como eu disse 12 ligamentos em 2020 já caiu um pouco para 7 desligamentos por queimadas e em 2021 teve uma redução muito boa e a gente espera que essa tendência continue porque pode ser alguma coisa sazonal então a gente vai continuar acompanhando para ver se esses desligamentos realmente foram reduzidos e a empresa realmente melhorou na sua gestão da faixa de servidão manutenção das linhas e aqui a gente mostra os desligamentos totais que é o que importa hoje a sociedade não tem muita tolerância a desligamentos com razão então a gente tem que trabalhar nos desligamentos totais e os desligamentos totais também tem caído bastante e o que mostra que essa linha tem desligado a principal causa é desligamento por queimadas então a gente mostra que tem um desempenho bom agora a partir de 2020 2021 deu uma grande melhora é lógico que a gente não tem a presunção de falar que essa melhora foi por conta da fiscalização mas é um insumo a mais com certeza se melhorou é porque a empresa fez uma gestão melhor dos seus ativos e para chegar num resultado melhor bem senhores era isso que eu tinha para apresentar estou aí à disposição para as perguntas obrigado agradecemos aqui a participação do Humberto Viana nesse início e lançaremos agora então as perguntas começaremos mais uma vez pelo auditório e na sequência as perguntas online bom vamos lá senhores bom dia Humberto bom dia me ocorreu aqui à mente uma situação hipotética vamos dizer que existe algum agente que ele vai escolher um trade-off de não gastar o OPEX que seria uma coisa certa ele vai ter aquele gasto para correr um risco de receber uma multa na ROL e se isso for uma verdade em algum caso que ocorreu porventura se esse trade-off pode afetar a expansão desse grupo da questão da fiscalização e do monitoramento como um todo obrigado pela pergunta a ideia é continuar monitorando a linha e o desempenho da transmissora então por exemplo se acontecesse esse caso a gente tem a possibilidade de ir aumentando a multa a questão da gravidade e da reincidência então assim a gente pode ir aumentando pode ser que continue vantajoso mas aí a gente tem que trabalhar para evitar essa vantajosidade esse é o nosso pensamento não pode ser vantajoso a empresa deixar de fazer a manutenção da sua faixa e colocar todo o sistema em risco então é isso que a gente pensa e precisa trabalhar se não tivesse nós vamos trabalhar para isso Humberto bom dia parabéns pela explanação a minha pergunta é mais uma curiosidade o 0,7% é sobre a receita toda ou sobre a receita da função transmissão específica não, não é receita operacional líquida da transmissora então pega tudo a multa não ia ter nenhum incentivo e seria um valor muito baixo então por exemplo geralmente as empresas grandes tem receitas da ordem de 2, 3 bilhões então você pega 0,7% disso é um valor significativo obrigado nada vamos lá Fabrício opa desculpa tem alguém aí tem um colega aqui só me enxergo Fabrício justo da CETEP bom dia a todos bom dia uma curiosidade talvez nem seja o fórum aqui mas a gente vê que algumas os empreendimentos novos muitas vezes até por conta do CAPEX do OPEX o pessoal na licença ambiental faz uma faixa mínima isso implica em problemas futuros perfeito o que é feito para que nós temos um desempenho melhor dessas linhas uma linha mais alta alguma coisa que possa vai ficar um CAPEX maior porém você vai ter um desempenho melhor o que a NEO tem feito para isso bem o que a gente pode fazer o que a gente tem visto na prática algumas empresas elas tem uma licença de operação restritivas por exemplo só pode fazer podas seletivas então assim acaba que nesse formato ela tem um menor investimento para limpeza de faixa só que isso não garante um desempenho adequado da linha então já teve inclusive uma fiscalização nesse sentido o que a gente disse para a transmissora olha hoje nós temos a portaria 421 do IBAMA 421 de 2011 do IBAMA e lá abriu-se a oportunidade a partir dessa portaria da transmissora a partir de estudos mostrando que na região que ela está inserida tem pontos de queimadas que se alterasse a licença de instalação a licença de operação dela permitindo a supressão de vegetação então é isso que a gente espera olha se tem uma linha de relevância na verdade tem uma linha de transmissão que está desligando muito para o queimado devido à licença olha não posso cortar as transmissoras dizem isso para a gente não posso cortar a gente pergunta olha você já entrou em contato com o IBAMA o IBAMA tem se mostrado bem sensível a essas questões então a gente pergunta olha você entrou em contato com o IBAMA geralmente a resposta é não geralmente a resposta é não então para a fiscalização se ficou inerte no processo está queimando e não está fazendo nada está inerte então a gente já considera assim como se fosse um caso de não conformidade tem que ser avaliado mas a gente não vê com bons olhos nesse caso Fabrício eu acho que aqui por enquanto está sem pergunta vamos lá então quero até aí parabenizar o Djalma que tem puxado as perguntas online aqui da Eletronorte então vamos a pergunta dele a ação fiscalizadora da SFE atua somente em desligamentos forçados por queimadas de linhas de transmissão monitoradas pelo GGT ou usa também o sistema para fazer análise de linhas de transmissão não monitoradas a ação fiscalizadora aborda vários temas a gente trabalha com a gente tem uma questão da limpeza de faixa a gente trabalha com ocorrências a gente utiliza bastante o sistema CIPER do INS para a questão de desligamentos forçados a gente tem avaliado também a questão das indisponibilidades de equipamentos de longa duração que é um assunto que está muito em voga atualmente e a gente tem trabalhado bastante para diminuir os equipamentos indisponíveis a operação então não é só a gente não só trabalha com os desligamentos forçados a partir da análise do GGT não a gente faz uma a gente tem uma análise geral do setor do setor elétrico não sei se respondi Djalma a sua pergunta só Eduardo da SFE só complementando essa essa resposta do Humberto como o próprio Humberto colocou a abordagem dentro da SFE abrange diversos assuntos diversos tópicos que podem influenciar no desempenho das linhas de transmissão das instalações como um todo então tem um projeto dentro da SFE nos moldes do que já foi feito na distribuição que é a elaboração de uma espécie de ranking das transmissoras onde cada um dos itens que for monitorado vai 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 estar atrelado a um indicador e a gente terá a gente vai ter a possibilidade de atuar junto aquelas transmissoras que tem uma maior variedade uma maior variação desses indicadores com o pior desempenho essa é uma ideia que a gente já está começando a trabalhar nela nós temos uma pergunta que o Henrique levantou a mão então acredito que ele vai fazer a pergunta falando Henrique fique à vontade você precisa só habilitar o áudio Henrique que está com o áudio desabilitado está sem o áudio tudo bem pode fazer a pergunta depois pelo pelo chat que a gente responde tem mais perguntas aqui então Olá bom dia o período crítico considerado pela ANEL é diferente para cada região do país ou seja temos regiões que vivem o período seco e regiões que vivem um período úmido na mesma época do ano é feita essa distinção? sim é feita essa distinção e acaba que as linhas que estão que constam no GGT estão ali mais na região norte nordeste então por isso que o Pascoal até apresentou ali que o período seco está bem definido mas a gente sabe que no sul é diferente e aí na fiscalização tudo isso é avaliado a gente tem as constatações as verificações então para chegar alguma conclusão a gente tem que ter embasamento para falar se está certo ou errado é difícil então a gente tem que ter todos os apontamentos para poder afirmar uma pergunta do Pedro no caso de empresas que trabalham holdings e tem seus ativos cada função de transmissão como subsidiárias da rol é calculada em cima da holding ou da subsidiária cada função de transmissão no caso de ser cobrado para a subsidiária os valores de multas seriam bem inferiores está correto o entendimento deixa eu ver se eu peguei a pergunta no meio do caminho deixa eu ver se entendi quem eu repito se quiser eu repito faça a favor Fabrício faça a favor vamos lá no caso de empresas que trabalham como holdings e tem seus ativos cada função de transmissão como subsidiárias a rol é calculada em cima da holding ou da subsidiária no caso de ser cobrado para a subsidiária os valores de multas seriam bem inferiores está correto o entendimento? está correto pega-se a rol da subsidiária por exemplo do grupo eletrobrás um grande grupo então por exemplo se tiver uma penalidade vai ser para eletronorte furnas chesf e as SPS que são a maioria hoje tem várias SPS então pega-se a rol da SPE ou da subsidiária de um grupo como a da eletrobrás e aqui a última pergunta Fabrício é o Pascoal falando aqui trazendo ainda resgatando a pergunta anterior sobre a questão dos períodos críticos de queimadas é importante ressaltar o seguinte como a gente apresentou nos gráficos os desligamentos forçados apresentados pelo INS por queimadas eles se concentram naquele período entre julho e novembro então aquele ali são os desligamentos forçados de todas as linhas da rede de operação monitorada pelo INS então a gente observa que em que pese existam problemas ciclos hidrológicos diferenciados nas diversas regiões do país ou a grande maioria dos desligamentos ocorrem naquele período mapeado lá então assim quando a gente expandir o GGT para linhas por exemplo lá no sul do país que é uma outra uma outra sazonalidade a gente vai ter um olhar diferenciado para aquelas linhas mas por enquanto o que está valendo e está sendo seguido é aquele período entre julho e novembro como período crítico a última pergunta aqui da da Anne causa do tempo a ANEL tem algum planejamento de cobrança específico para o Amazonas em relação aos desligamentos forçados visto que nosso território é diferente dos demais não não tenho conhecimento eu trabalho nesse sentido que eu conheço se algum colega puder ajudar a responder essa pergunta a gente pode deixar também para responder depois o Humberto a gente consulta toda a equipe eu vou dar uma responde a vice-eduarda aqui vou fazer uma resposta assim um pouco um pouco mais abrangente porque todas as apresentações que vieram até agora trouxeram como um dos problemas que a gente está tendo no monitoramento é justamente a possibilidade de abrangência de uma maior quantidade de linhas de transmissão a gente tem trabalhado dentro do projeto do projeto do GGT até agora as características que permeiam essas linhas que estão dentro do projeto é óbvio que com a integração que eu vou falar daqui a pouco nós vamos trazer a possibilidade de estar lidando com uma gama de uma maior variedade de problemas e características dentro do sistema interligado então é óbvio que para que a gente consiga fazer um monitoramento adequado a gente vai ter que pensar inclusive junto com as próprias transmissoras uma possibilidade de adequar esse monitoramento ao melhor período da faixa da limpeza das faixas de linha de transmissão dentro da característica de cada uma região que tiver contida a linha de transmissão Fabrício mais alguma pergunta pelo prazo tem mais perguntas aqui mas eu acho que pelo prazo a gente pode deixar para responder depois a gente publica no site pode ser? pode sim bem senhores a gente fica à disposição a gente trabalha na CFT então a gente lida com vários assuntos perturbações de grande porte vários tipos de fiscalização igual eu disse um tema que a gente está trabalhando bastante a questão de disponibilidade de equipamentos de longa duração então a gente fica à disposição para se tiver alguma dúvida qualquer em relação ao nosso trabalho tem um e-mail na apresentação e fique à vontade para entrar em contato tá bom? Obrigado Humberto agradecemos a sua participação nessa sessão de perguntas e dando prosseguimento daremos início a palestra 4 operação em tempo real em situações de riscos de desligamentos forçados de linhas de transmissão provocados por queimadas convidamos para a sua apresentação o senhor Gilson Soares gerente do centro de operação do sistema norte centro-oeste do operador nacional do sistema elétrico Bom dia a todos prazer eu sou o Gilson do ONS vim aqui primeiramente agradecer ao convite da ANEL nome do Pascoal e vou estar apresentando aqui para vocês a operação em tempo real em situações de risco de desligamento forçado em linha de transmissão provocada por queimada como que seria como é que é essa operação nossa no dia a dia a ideia é passar para mostrar bem rápido a questão dos recursos das instalações do ONS um geral sobre a operação do SIM falar um pouco do sistema de transmissão e seus limites e de fato como é que a gente opera em tempo real durante um período de risco o ONS ele tem quatro centros na verdade são cinco centros de operação um fica em Florianópolis que é responsável pela região sul mais Mato Grosso do Sul outro no Rio de Janeiro é responsável pela região sudeste e também é o nosso escritório central fica lá em Recife nós temos o centro norte centro o centro regional nordeste responsável pela região nordeste exceto Maranhão e aqui em Brasília nós temos dois centros o centro regional norte centro o centro o centro responsável por toda a operação aqui do sistema norte e centro oeste e além de Roraima que ainda não está interligado e também temos o centro nacional que faz a coordenação geral sistêmica de todo o sistema interligado como nossas atividades principais a gente faz a coordenação a supervisão e controla toda a rede de operação do sistema interligado seja a operação normal as intervenções as operações em contingência que é o fato que a gente vai comentar aqui e as recomposições de rede além disso trabalhamos a questão da otimização energética e segurança operacional sempre olhando a questão dos custos tentando maximizar os fluxos das interligações aproveitando a disponibilidade energética de cada região garantindo um sistema estável com uma reserva de potência na qual a gente possa sempre estar garantindo uma segurança para o sistema além disso a gente faz toda a operação dos reservatórios das bacias hidráulicas tem a coordenação do 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 de todos os centros e a questão da coordenação das programações e reprogramações do centro esse aqui ficou um pouco ruim aqui talvez eliminação mas esse é um diagrama principal da nossa operação em tempo real onde nesse a gente monitora toda a rede de operação no ANS e só para dar uma ideia de números a gente recebe a cada 4 segundos em média 70 mil informações e isso envolve todo o sistema interligado nacional para fazer toda essa além de receber toda a informação a gente tem o sistema de transmissão ele é bastante vasto a gente tenta otimizar ao máximo toda a transmissão de energia olhando a parte energética em determinados períodos do ano algumas regiões tem mais disponibilidade que as demais e o sistema de transmissão tem uma função extremamente importante de fazer essa realocação dessa energia seja para uma região seja para outra mas só que isso tem tudo tem limite e hoje a gente tem monitora em torno de 30 limites sistêmicos desses 30 limites 11 fazem parte do nosso indicador de desempenho e a gente tem todo um cuidado para garantir a não violação desses limites e não colocar o sistema em um ponto de risco basicamente como é que a gente faz essa operação desses limites nós temos as instruções de operação nossa são inúmeras instruções são várias variáveis termina quase impossível o operador monitorar isso em tempo real todo o tempo isso é transformado no algoritmo num programa que a gente tem lá e isso é mostrado para o operador em tempo real numa tela de monitoramento onde ele tem o valor realizado aqui e os limites na qual ele tem todas as condições necessárias para ele tomar uma decisão rápida hoje a gente monitora como eu falei mais de 30 limites são mais de 200 variáveis monitoradas essa atualização desse sistema aqui a cada 30 segundos e vários desses limites são correlacionados aqui já entrando um pouco na operação de risco como é que isso se dá dentro da sala de controle do ONS em tempo real a gente tem um contrato com o CIMEPA CIMEPA detecta algum risco de desligamento numa linha aqui a gente colocou um exemplo por exemplo a Miracema Gurupi ele emite um alerta para o ONS em tempo real a sala de controle recebe esse alerta analisa quais são as condições de operação do sistema naquele momento e diante dos desligamentos toma as providências essas providências ele recebe a imagem avalia as instituições de operação baseado inclusive no sistema vê quais são as condições energéticas de todas as regiões e traz o sistema para um outro ponto de operação um ponto de operação bem mais seguro isso aqui eu dei um exemplo por exemplo a gente estava numa condição aqui transmitindo uma do norte para o sudeste o sudeste mandando para o sul Itaipu com uma geração de 7.500 7.050 e aí no caso da gente receber uma um alerta de queimada ou um risco de desligamento ou até mesmo desligamento pode ser desligamento de cunho uma uma contingência simples uma contingência dupla ou até mesmo em alguns casos contingência tripla e aí a gente tem que trazer o sistema para uma operação segura eu tenho que por exemplo um exemplo aqui que eu até coloquei Miracema-Gurupi se tiver uma contingência dupla aqui eu vou ter que reduzir essa geração do norte no caso aqui eu de certa forma envio um pouco mais para o nordeste reduzindo um pouco o limite de interligação aqui com o sudeste e reduzindo a transmissão para o sul isso não é simplesmente reduzir as transmissões para reduzir para o sudeste eu tenho que gerar mais aqui eu tenho que despachar mais máquina tenho que fazer todo mudar todo ponto de operação só em termos de limite é uma redução em torno de 1400 megawatts no intercâmbio norte-nordeste para o sudeste no caso de uma simples contingência de uma linha você imagina em questões de minutos a gente ter que elevar essa geração principalmente aqui na região sul-sudeste em 1400 megawatts é uma é uma operação que tem que ser rápida para trazer o ponto o sistema para um ponto de operação bem mais seguro mas é necessário e na grande maioria desse desligamento principalmente na interligação norte-nordeste é exatamente queimada principalmente nos meses lá onde o Pascoal mostrou agosto e setembro é muito comum acontecer isso e isso aqui implica numa operação muito diferenciada da sala de controle do INS em função disso quais são esses impactos desses desligamentos forçados a gente tem a necessidade de fazer um redespacho da geração em valores consideráveis e bastante rápido porque a gente não pode demorar muito equipamentos remanescentes vão ficar sujeitos a uma sobrecarga momentânea não tem jeito até a gente fazer toda a regulação do sistema com certeza há desgastes prematuros em equipamentos há necessidade de manobras em urgência não só pela parte do INS mas principalmente pelos agentes os transitórios do eletromagnético podem causar desligamento de carga em todos situações de PPS de ERAC de vários esquemas e os fatores determinantes para minimizar esse risco que a gente vê é a questão da garantia dos ativos com foco em disponibilidade principalmente na garantia da limpeza das faixas de servidão das linhas de transmissão que é isso que na grande maioria nesse período a gente tem uma quantidade excessiva de desligamento e quando ocorrer priorizar e agilizar as manobras de normalização em função da transmissão solicitada pelo INS além de agilizar as ações de controle de tensão e encarregamento solicitadas pelo INS que muitas das vezes quando você tem a contingência de uma linha várias outras áreas são afetadas praticamente o sistema está ligado todo e aí quanto mais rápido a gente trazer esse sistema para um ponto de operação mais seguro melhor e é isso pessoal obrigado agradeço 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 então aqui a Gilson Soares por mais uma apresentação passamos então agora ao nosso momento de perguntas o auditório fica à vontade para se manifestar e logo em seguida teremos as perguntas online Gilson Soares parabéns pela apresentação agradeço mais uma vez para ter aceito esse convite acho que de fato foi muito ilustrativo mostrar as consequências de fato que os desligamentos provocados por queimadas causam na operação do INS em tempo real e toda a desotimização da operação que isso gera então ressalta mais uma vez a questão da importância que as transmissoras mantenham façam o máximo possível para manter as suas faixas de segurança com a vegetação suprimida sempre no limite das suas licenças ambientais eu queria só fazer uma pergunta não sei se você teria essa informação de bate-pronto mas você teria ideia mais ou menos esse caso que você citou certamente houve necessidade de despachar algumas termoelétricas fora da ordem de mérito você teria mais ou menos uma ideia de quanto que seria o impacto de um despacho fora de mérito nesse caso só para ilustrar o quanto que precificaria a precificação dessa desotimização você teria alguma ideia Pascoal em termos de valores eu não sei te precisar mas assim em termos de operação até pelo tempo e pela necessidade rápida de um controle rápido muitas das vezes a gente não 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 despacha uma usina térmica o que que a gente faz eleva a geração hidráulica que é uma geração muito mais rápida e que dá uma inércia para o sistema muito maior que dá uma consequência otimiza o sistema em termos de elevar a inércia eu fico com o sistema um pouco bem mais seguro só que isso representa um deslocamento hidráulico naquele momento ali eu vou certas térmicas eu vou ter dependendo do local onde ela estiver por exemplo na norte ou nordeste se eu tiver com uma um excesso de geração lá junto com uma geração hidráulica muitas das vezes uma térmica vai ser desligada e aí entra eu vou ter que despachar uma hidráulica para substituir uma térmica e muitas das vezes tem térmica que eu não consigo despachar rápido mas quando eu despacho eu tenho que manter ela pelo chamado teon 12 horas 14 horas 24 horas isso tudo em função de um desligamento que ocorreu uma hora atrás aí as vezes por conta de uma hora eu tenho que despachar uma usina térmica 24 horas e isso gera um custo realmente muito elevado eu não sei te precisar mas posso pesquisar e posteriormente passar a informação mas essa informação já é bem relevante as vezes uma hora de disponibilidade você provoca 12 ou 24 horas de despacho de uma usina térmica que não era necessário só isso já dá para observar que haverá um impacto disso futuramente até para o próprio consumidor adicionalmente a isso muitas das vezes por exemplo dependendo do tipo de evento você esse exemplo aqui a gente precisou despachar 1400 mega esses 1400 em alguns casos a gente usa um reservatório que já está um pouco baixo lá na frente no período seco isso vai ser refletido se eu tiver vários desligamentos ou seja eu vou ter que despachar mais térmica para compensar aquele aquele depletionamento daquele reservatório que eu tive que usar durante uma falta Fabrício vamos lá uma pergunta do Dirceu de quanto em quanto tempo são revistos esses limites somente de entrada de obra de relevantes não sempre que há entrada de obras relevantes obrigatoriamente há uma revisão desses limites no entanto existe a equipe de estudos nossa fica reavaliando verificando as possibilidades não tem uma periodicidade mas na média e na prática isso principalmente esses de interligação pelo menos aí cada dois três meses há uma alteração por diversos fatores seja por uma entrada de uma nova obra seja por uma entrada de uma PPS de um esquema de proteção tem vários fatores que influenciam isso pergunta do Lucas nas perspectivas do sistema em operações de rede quais são os pontos foco de avaliação no desenvolvimento tecnológico de interligação fazendo parte dos limites igualitários para ver se eu poderia repetir a pergunta na perspectiva do sistema em operação de rede quais são os pontos foco de avaliação no desenvolvimento tecnológico de interligação fazendo parte dos limites igualitários quais são os pontos foco de avaliação esses limites eles são pautados em estudos eletroenergéticos e toda toda avaliação leva em consideração vários tipos de tecnologia de geração por exemplo montante de geração eólica ou falta voltaica que a gente não tem tanta inércia é uma certa avaliação quando uma entrada de uma térmica é outro tipo de avaliação entrada de uma linha de transmissão ou esquema de proteção tudo depende é muito pontual acho que depende de cada análise de cada fator e é isso que a equipe de estudos do INS trabalha pergunta do Dirceu se tiver alguma pergunta na auditória me sinalizem pergunta do Dirceu reajustes em lógicas de sinais adicionais de usinas poderiam ampliar esses limites e otimizar custos com certeza e esse faz parte dos estudos de uma das equipes do INS que é exatamente reavaliar os PSS principalmente das máquinas e principalmente na entrada de novos empreendimentos novas linhas de geração isso faz parte também dessa equipe de estudo pergunta do Jorge quantas estruturas são monitoradas pelo CIMEPAR abrange todos os 30 limites positivo o CIMEPAR ele basicamente tem a grande maioria monitoramento na região norte e nordeste e da mesma forma que o GGT tem trabalhado no sentido de expandir isso para demais linhas da interligação principalmente as linhas que estão agora a gente está tendo um grande reforço nas linhas entre as regiões nordeste e sudeste e com certeza vão ser objetos de inserção nesse monitoramento pergunta do Djalma os dados do CIMEPAR para monitoramento de queimadas são em tempo real o INS envia alertas transmissoras de possíveis riscos tais como alertas de fortes chuvas do INPE os alertas são em tempo real existe uma equipe de monitoramento em tempo real do CIMEPAR e do INPE e eles avisam ao INS e o INS toma as providências essas providências exatamente envolvendo os agentes e também a própria operação do sistema interligado nacional temos uma pergunta aqui no auditório bom dia Gilson parabéns pela sua apresentação eu queria perguntar o seguinte em função da operação vivenciada no segundo semestre do ano de 2021 com os limites de transmissão flexibilizados e os ganhos energéticos decorrentes e o consequente impacto disso na acumulação dos reservatórios da região sudeste e provavelmente na tarifa uma vez que uma energia mais cara proveniente de uma geração termoelétrica deixou de ser despachada e tendo em vista que essa operação foi muito bem sucedida em vista de que não tivemos grandes impactos no desempenho da rede se o INS vislumbra a possibilidade de com a aquisição de condições de monitoramento da rede cada vez mais eficazes por exemplo você apresentou aí os aspectos relacionados com as queimadas se existe eu pontuaria aqui também as informações provenientes das PMUs da da medição fasorial que traz uma condição bastante relevante para você ter uma visão muito adequada do ponto e do risco em que o sistema está operando se o INS está vislumbrando a possibilidade de aplicar esse tipo de critério diferenciado de uma forma mais abrangente de uma forma mais que eu tenho para mim que ali em 2021 foi motivado por uma situação de crise que o país estava vivendo mas talvez agora aplicar isso de uma forma mais perene mais constante na rede se você tem conhecimento de algum estudo nesse aspecto que está acontecendo Obrigado pela pergunta essa operação que foi feita em 2021 foi chamada operação N-1 toda operação do sistema interligado é pautada numa contingência dupla ou seja eu posso perder até duas funções de transmissão para o mesmo subsistema que eu vou garantir a segurança do sistema ele vai continuar operando sem nenhum impacto significativo e essa operação N-1 foi um trabalho muito bem na verdade foi necessário mas foi muito bem elaborado não só pelo ONS mas também pela NEO por todos os agentes envolvidos na qual a gente elevou o risco de operação do sistema para uma contingência simples seria a perda de um só podia perder uma função de transmissão mas isso possibilitou uma transferência de energia num montante muito significativo para a região sul e sudeste as quais estavam numa condição hidrológica muito ruim em função tanto para evitar um colapso não ter mais energia suficiente e também a questão de evitar custos posteriores nem ter que despachar deplecionar ainda mais os reservatórios para ter que despachar térmica em 2022 por um tempo maior todo esse trabalho foi montado da seguinte forma a gente elevou o risco de operação transferiu uma em torno na média a gente estava conseguindo transferir 2.000 2.100 megawatts a mais para a região sudeste da norte nordeste para o sul sudeste isso possibilitou um ganho muito grande foi um dos fatores determinantes para a gente passar mais rápido pela crise que nós tivemos em 2021 isso que serviu de um grande aprendizado para a gente aprendizado exatamente trabalhar as questões de melhoria na função de transmissão a questão de confiabilidade principalmente nesse período onde você tem muitas queimadas porque em agosto e setembro ali é muito a quantidade de desligamentos só pelo gráfico que o Pascoal apresentou aqui é gigantesca e todo esse trabalho que está sendo feito pela NEO através do GGT previamente vai refletir agora em 2021 pelo número a gente vê número decrescente de desligamento pelo ONS isso serviu muito de aprendizado ele tem avaliado o uso de algumas tecnologias em termos de fazer alteração em alguns esquemas de proteção trabalhar a questão de ampliação de reforços com compensadores síncronos para aumentar a estabilidade tem todo um trabalho que está sendo feito principalmente nas interligações de elevar essa confiabilidade principalmente na perda de um circuito ou até dois em termos de em termos de voltar aquela condição a gente começar voltar a transmitir dois mil três mil megawatts para a região sudeste por exemplo eu creio que não não a gente não deve voltar essa condição só em caso realmente de necessidade porque o risco aumenta muito e o todo o trabalho que foi feito e a gente conseguiu bastante sucesso com isso foi exatamente o trabalho de todo mundo não só naquele momento ali mas o trabalho prévio tanto dos agentes de fazer a limpeza das faixas de servidão garantir a confiabilidade das linhas de transmissão toda ou seja voltar o que era antes eu acho um pouquinho difícil mas com certeza a medida do possível a gente está elevando os limites de transmissão com entrada de novos empreendimentos seja linha de transmissão seja compensadores síncronos seja melhoria em esquemas de controle ou seja fazendo um trabalho estrutural não talvez elevar um pouco o risco em função da transmissão até porque a gente está passando também agora um momento de contrário agora o nosso sistema está bastante os reservatórios estão bastante enchendo bastante rápido graças a Deus eu acho que a gente vai passar um próximo período de estiagem bem tranquilo Gilson nós temos mais perguntas aqui mas em função do tempo a gente encaminha depois para você e a gente publica no site da Nel tudo bem ok prazer em responder obrigado obrigado pessoal ok agradecemos aqui a participação de Gilson Soares em mais esse momento de perguntas e dando prosseguimento daremos início a palestra 5 projeto BDIT estrutura objetivos e situação atual a qual será realizada de forma virtual com a palavra o senhor Daniel Sinder engenheiro de sistemas de potência do operador nacional do sistema elétrico bom dia a todos me escutam bem sim um minutinho aqui pra compartilhar aqui a tela tá vendo a minha tela sim Daniel tá ok bom dia novamente eu sou o Daniel Sinder trabalho no INS aqui na gerência de engenharia das instalações primeiramente gostaria de agradecer o convite aí pra participar desse seminário primeira vez que eu participo agradecer a SFE aí na pessoa do Pascoal também agradeço a permissão pra fazer essa apresentação de forma remota devido a impossibilidade nesse momento de comparecer aí presencialmente gostaria também de parabenizar os esforços da ANEL e das transmissoras de todos os envolvidos no sistema GGT que tá trazendo aí pelas apresentações realizadas tá trazendo aí grande valor pra sociedade como um todo vou apresentar aqui brevemente uma apresentação curta alguns slides sobre a estrutura o objetivo e a situação atual do projeto BEDIT no ONS então essa essa apresentação tá dividida em quatro partes a primeira parte é um slide com a estrutura e o objetivo a segunda parte o histórico do projeto BEDIT no ONS terceira parte regras de validações de componente geográfico desse sistema né do sistema que é o sistema de gestão da BBIT que é o SGBEDIT e por último um overview do quantitativo de instalações já cadastradas pelas transmissoras do sistema passando para a primeira parte estrutura e objetivo o SGBEDIT ele foi construído de forma a se integrar com diversas outras bases e sistemas então acho que a grande palavra-chave aqui é integração né então os agentes de transmissão eles o papel né dos agentes de transmissão no SGBEDIT é cadastrar as informações e essas informações podem ser cadastradas tanto numa interface de telas né uma interface comum de sistema com todas as telas desenvolvidas e também uma interface de integração entre serviços então os agentes também podem construir tecnologias para integrar os seus sistemas que armazenam dados técnicos geográficos das instalações sob sua concessão ao SGBEDIT o próprio SGBEDIT ele fica baseado na base de dados técnicos do INS que é utilizada para diversos processos tanto da operação quanto do planejamento do INS então a gente já parte de uma base existente e os dados recebidos pelo SGBEDIT são sempre que possível integrados a esses cadastros pré-existentes na base de dados técnicos do INS outro aspecto relevante do SGBEDIT é que ele foi construído de forma a também integrar processos então dentro do INS a gente tem dois processos grandes de fornecimento de dados de instalações como efetivamente implantados em campo um deles é o processo como construído que é um processo já antigo do INS e o novo processo é o processo de fornecimento de dados para compor a BEDIT então o sistema de gestão da BEDIT foi desenvolvido de forma a manter esses processos integrados trazendo ganhos de qualidade para os dados e evitando duplicidade de cadastros de dados muito semelhantes uma parte deles seriam iguais então evita a forma como ele foi construído de forma integrada desses processos evita o fornecimento em duplicidade de informações evita também inconsistências oriundas de um eventual fornecimento de informações em dois sistemas diferentes além disso ele foi desenvolvido de forma a se integrar diretamente ao SIGET aí são muitas siglas né vou procurar falar os nomes aí dessas siglas para facilitar o entendimento o SIGET é um sistema de gestão da transmissão da ANEL e é um sistema que vai vai conversar aí com uma BDIT dentro dos modos do SIGET é que ficarão direcionados os cadastros dos dados técnicos e os dados geográficos que forem cadastrados no SG BDIT então essas três caixinhas aí elas elas ilustram né essa integração entre os agentes de transmissão e os seus sistemas o ANS os seus sistemas os seus processos as suas bases de dados e a ANEL com os seus sistemas e suas bases de dados e ainda tem a integração disso tudo com o próprio sistema de DGT que vai ser abordado na próxima apresentação do Eduardo da ANEL então passando para o próximo para o próximo slide né que é falar um pouquinho sobre o histórico do projeto BDIT no UNS o projeto ele começa com a publicação da resolução normativa 861 de 2019 essa resolução ela dá o comando para que seja desenvolvido pelo UNS um sistema para receber os dados para compor a base de dados das instalações de transmissão a BDIT posteriormente a publicação dessa resolução e muitas operações entre o UNS e a ANEL principalmente foi estabelecido um plano de resultado entre a ANEL e o UNS que permitiu a gestão integrada da BDIT e do processo como construído em virtude dos ganhos de qualidade de consistência que essa integração proporciona então o SGBDIT ele como eu falei ele foi construído de forma a permitir a entrega dos dados tanto por telas quanto por serviços e nós nós vislumbramos a necessidade de construir esse sistema não só por telas mas também por serviços em virtude da necessidade do cadastro de todas as informações do sistema existente diferente do processo do como construído que ele é voltado para a integração das novas instalações o processo da BDIT ele se refere aos dados técnicos e geográficos de todas as instalações de transmissão do sistema interligado então por conta do grande volume de dados a serem recebidos especialmente por transmissoras mais antigos que acumulam aí muitos ativos a serem cadastrados então foi desenvolvido o SGBDIT foi desenvolvido utilizando também essa interface de integração entre serviços e aí permitindo as transmissoras que tem base de dados consolidadas dentro dos seus ambientes internos poderem integrar esses dados de forma automatizada enviando eles direto para o SGBDIT falando um pouquinho das etapas de desenvolvimento do sistema ele ele está na etapa final de desenvolvimento da Elise 3 mas ele já está implantada a versão em produção desde julho de 2021 então antes disso para que as transmissoras pudessem ter contato e já conhecer e tirar dúvidas sobre o novo SGBDIT lá em 2021 ano passado o NS ele publicou e divulgou para os agentes três versões de testes desse sistema enquanto estavam ainda sendo desenvolvidas suas interfaces iniciais então primeiro em abril se não me engano a segunda versão foi em maio e uma terceira versão em junho de 2021 em julho de 2021 então foi implantada em produção a Relise 1 e a Relise 1 do SGBDIT permite já que todos os dados sejam entregues para compor a BDIT o Relise 2 que foi implantado em janeiro de 2022 ele trouxe uma série de funcionalidades que facilitam a entrega dos dados pelas transmissoras eu vou falar dessas funcionalidades mas a seguir ainda nesse slide e também ele traz a integração do processo do como construído pela interface de tela o Relise 3 que está em desenvolvimento e esse desenvolvimento ele tem previsão de encerramento até outubro agora de 2022 ele vai trazer a possibilidade de fornecimento dos dados no processo do como construído também pela interface de serviços dentre outros desenvolvimentos adicionais de melhorias as principais funcionalidades já disponíveis no SGBDT é importante dizer que as transmissoras contribuíram muito nas interações que nós tivemos com elas no sentido de expor a necessidade de facilitadores para o preenchimento em alguns casos das informações a primeira delas destacada é o seccionamento de linhas de transmissão vou ver se consigo encontrar o seccionamento de linhas de transmissão muitas vezes a maior parte das vezes o seccionamento ele é realizado com a construção de um trecho pequeno de linha frente ao tamanho da linha existente então muitas vezes está sendo construído ali um quilômetro ou cinco quilômetros de linha para seccionar uma linha que pode ser uma linha grande por exemplo de 300 ou 350 quilômetros então uma vez a transmissora tenha fornecido já os dados da linha a ser seccionada com essa funcionalidade a transmissora não precisa entregar novamente dados de torre a torre vão a vão todos os dados técnicos dos projetos e dos trechos de linha essa funcionalidade permite a transmissora reaproveitar os dados previamente cadastrados para a linha a ser seccionada e vamos dizer copiar e colar esses dados diretamente nas novas linhas resultantes do seccionamento uma outra funcionalidade similar a esta que foi desenvolvida no SGBDT é a funcionalidade de circuito duplo tem uma função muito parecida com a do seccionamento circuito duplo ele o cadastro da linha de transmissão é realizado no sistema por circuito então independente de ser circuito simples ou circuito duplo todos os circuitos são entendidos como uma linha de transmissão então essa funcionalidade permite o reaproveitamento dos dados de um dos circuitos já cadastrados para uma linha de transmissão de circuito duplo para o outro circuito dessa linha então é mais uma funcionalidade uma terceira funcionalidade que a gente traz aqui para destacar é o reaproveitamento de dados que eu copio e colo isso vale para todos os equipamentos uma vez cadastrado por exemplo uma solicitação que tem 50 equipamentos parecidos e idênticos por exemplo chaves seccionadoras ou transformadores de corrente basta que a transmissora cadastre as informações de um deles e ela pode então com a funcionalidade de copiar e colar reaproveitar esses dados para o cadastro dos demais equipamentos que muitas vezes são iguais a quarta funcionalidade que a gente destaca é o módulo empreendimento o módulo empreendimento ele foi implantado na Remise 2 e ele permite que o processo do combo construído seja ocorra ocorra dentro do SGBDIT hoje esse processo ocorre no SAGIT que é o sistema de análise de gerenciamento das instalações de transmissão que é o sistema que historicamente vem recebendo os dados técnicos das novas instalações de transmissão mas a partir da implantação do Release 2 a gente começou a fazer a transição desse processo do combo construído para dentro do SGBDIT utilizando justamente esse módulo empreendimento e qual que é a diferença do módulo empreendimento para quando a transmissora entrega os dados direto para a BDIT a diferença é que no módulo empreendimento existe uma interface de relacionamento entre as transmissoras e o INS onde é possível que o INS faça a análise dos dados comentários e aponte pendências de informações e que culmine na aprovação da entrega dessas informações para o combo construído e em paralelo ele já preenche aí o requisito também da entrega de dados para a BDIT por último é legal destacar aqui a funcionalidade de bancos monofásicos com o pleito também das transmissoras de permitir que o SGBDIT ele permita o cadastro de equipamentos monofásicos não somente equipamentos trifásicos como o SGBDIT ele foi desenvolvido com base na base de dados técnicos do INS a BDT a BDT ela é uma base trifásica então a gente teve que fazer uma adaptação no SGBDIT para atender esse pleito justo das transmissoras de poder cadastrar os seus equipamentos monofásicos e também criamos uma funcionalidade para aglutinar esses bancos em cadastros unificados e aí essa aglutinação permite uma série de desdobramentos dentro do sistema então é importante a sua utilização com mais um destaque aqui no histórico é que o INS tem realizado reuniões plenárias com as transmissoras a gente já fez 13 reuniões desde o início do projeto e provavelmente teremos ainda mais reuniões no decorrer desse final de desenvolvimento o último destaque nesse slide é o portal Sintegre no portal Sintegre nós disponibilizamos toda a documentação de referência do sistema e do projeto BDT e fazemos a interação com os agentes os documentos de referência de destaque são a especificação técnica da interface de serviços então lá tem toda a documentação que permite o desenvolvimento de sistemas pelas transmissoras as planilhas com o escopo de dados do sistema bem como outros documentos como perguntas e respostas mais frequentes recebidas Daniel só para sinalizar cinco minutinhos aí para a apresentação tá bom? por causa do tempo tudo bem obrigado eu tô me encaminhando aqui pro final passando pra parte três né que é um destaque aí pras regras de validações do componente geográfico né é importante trazer isso pra esse fórum que é o fórum do seminário DGT essas regras de validações foram citadas aí nas tentações anteriores de forma a que quando os dados geográficos sejam recebidos pelo ONS eles passem por um filtro de forma a quando eles forem entregues lá para para a equipe do GGT né pro sistema GGT eles já tenham passado por essas validações e evitem aí idas e vindas entre a anel e as transmissoras isso aí tem a intenção de permitir a ampliação do GGT e agregando qualidade não vou entrar aqui uma por uma mas todas elas estão especificadas lá no documento que é o manual do componente geográfico da BEDIT no portal Sintegre do ONS passando aqui para a última parte que é o quantitativo de instalações cadastradas no SG BEDIT então desde julho de 2021 temos recebido continuamente cadastros das transmissoras dentro do SG BEDIT o número que temos hoje de cadastros realizados já passou de 200 mil essa foto aqui ela é de antes de ontem dia 26 já passamos de 230 mil cadastros recebidos realizados por 137 transmissoras até o momento então as tabelas abaixo relacionam os tipos de equipamentos encadastrados e a maior parte vocês podem verificar que são as torres e vão é claro porque uma linha de transmissão pode ter aí 300 400 não sei um número muito grande de torres e cada torre deve ser cadastrada com seus dados técnicos e posteriormente enviados seus dados geográficos assim como também cada vão deve ser cadastrado então dessas 234 mil equipamentos que a gente chama de equipamentos cadastrados cerca de 175 176 mil são as torres e os vão e os demais são os equipamentos de subestação os barramentos e as próprias subestações também são cadastradas com seus dados técnicos e seus dados geográficos uma apresentação que eu tinha para trazer para vocês é essa agradeço pela atenção e estou à disposição para as perguntas que surgirem até para responder então nós agradecemos aqui a participação do Daniel Sinder que é engenheiro do sistema de potência e do operador nacional do sistema elétrico Daniel nós partiremos então agora para o momento de perguntas iniciaremos com o auditório e na sequência as perguntas online ok ok podemos passar então para o online não temos perguntas no auditório vou fazer uma pergunta aqui do Lucas o SGB aponta projetos para energia heliotérmica para o futuro em desenvolvimento no sistema de energia limpa agradecer pela pergunta não peguei o nome da pessoa que perguntou não o SGBDIT ele é limitado às instalações de transmissão então ele não recebe dados de unidades geradoras como as citadas fotovoltaicas então ele é um sistema para receber exclusivamente dados técnicos e geográficos do sistema de transmissão continuando aqui no online uma pergunta de Djalma o NS tem ideia de quanto ainda falta para alimentar 100% ou perto disso o BIDIT qual a estratégia para alcançar esse cenário excelente pergunta a gente ainda está desenvolvendo aqui o NS ainda filosoficamente pulando aqui indicadores que possam subsidiar esse tipo de estatística que é muito importante a gente conhecer os dados que a gente apresentou aqui são dados brutos de preenchimento mas essa pergunta que foi feita nós também nos fazemos aqui como que nós vamos como que nós vamos evidenciar o percentual ou acompanhar saber o quanto o quanto foi preenchido dos quantos dados dos equipamentos foram entregues e quantos ainda faltam entregar não é não é uma resposta simples de se dar porque a gente tem aqui na nossa base de dados técnicas do NS as instalações de transmissão cadastradas mas não são todas tem diversos tipos de instalações que fazem parte do escopo da BIDIT que não fazem parte do escopo da BDT do NS por exemplo os transformadores de corrente os para-raios os centelhadores os transformadores de potencial uma série de equipamentos que não são não são não fazem parte da base de dados técnica do NS mas fazem sim parte do escopo da BDT por enquanto nós não temos mais perguntas aqui no online não sei como é que está aí no presencial não temos aqui no presencial também estamos sem perguntas então Daniel acho que a gente pode encerrar e aí se vierem mais perguntas a gente publica no site da Anel e manda para você responder também tudo bem? ótimo Fabrício obrigado aí dou a atenção de todos fico à disposição para responder posteriormente ok em nome da Anel agradecemos então a participação do Daniel por sua participação aqui neste momento no nosso seminário dando prosseguimento daremos início a palestra 6 CEGET BTIT e GGT convidamos para a apresentação o senhor Eduardo Martins que é coordenador adjunto de monitoramento dos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica na SFE bom dia acabou que eu estou agora me sentindo pressionado porque o almoço já está quase chegando e o tempo escasso em primeiro lugar eu queria parabenizar a estruturação desse seminário pelo Pascoal porque ele conseguiu colocar as apresentações de uma forma coerente onde são apresentados os desafios os problemas e de repente quando eu venho fazer a apresentação eu estou meio que me sentindo com a corda no pescoço por causa da apresentação que teoricamente vai tentar resolver uma boa parte desses problemas que foram trazidos já foi falado o processo dentro da SFE de como a gente lida com as informações do GGT já foi falado também dos problemas que a gente tem encontrado para poder ampliar o nosso trabalho já foi apresentado a primeira proposta a primeira solução seria a BDIT e agora eu vou falar do que do que permeou os bastidores dessa integração não vou necessariamente entrar em detalhes técnicos porque já foi abordado nas apresentações anteriores primeira coisa é relembrar que o GGT num primeiro momento ele tratou de ser um protótipo para um efetivo monitoramento dos desligamentos por queimadas então na hora que a gente estava elaborando a implementação do GGT a gente levou em consideração que queimadas representavam uma das principais causas de desligamentos no SIM levou em consideração as linhas de transmissão com maior quantidade de desligamentos aquelas que tinham uma maior importância para o SIM e principalmente como a gente não tinha informações estruturadas a gente teve que entrar em contato com os agentes envolvidos naquelas com aquelas linhas que foram escolhidas para poder fazer o envio das informações georreferenciadas o problema é que a gente começou a ter os primeiros os primeiros desafios logo de cara porque a gente já teve problemas para fazer esses ajustes nos dados ajustes que nós ganhamos experiência e vamos passar agora para esse validador geográfico que está previsto no ONS a gente também solicitou que os agentes fizessem atualização de informações de inspeção e limpeza isso tudo sendo feito de uma forma quase que manual entrada de dados manuais entrada de criação de um canal de envio dessas informações e como resultado desse trabalho entre aspas manual esse protótipo a gente fez a elaboração de alguns indicadores que representassem a performance desse 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 trabalho só que a gente apresentou esse gráfico no ano passado no seminário anterior e muitas críticas foram corretamente enviadas para a SFE e a gente ponderou algumas delas em primeiro lugar nesse gráfico em primeiro lugar a gente tentou buscar as informações do da evolução dos focos vindo do do INPE a gente também levantou via CIPER via dados do CIPER os desligamentos que ocorreram naquele ano sendo que esse amarelo aqui é uma espécie de comparação que a gente faz graficamente do que aconteceu desligamentos por queimadas até o ano nos anos anteriores na data que a gente está usando como referência esse gráfico aqui ele é com atualização de 13 de abril me parece então se essa faixa aqui está amarela significa que tiveram gráficos nesse montante aqui nessa proporção até o dia 13 de abril e no mesmo dia 13 de abril dos anos anteriores a gente tem uma noção dos gráficos como ficaram o problema é que esses dados eles trouxeram algumas algumas assimetrias nos trouxeram algumas avaliações porque por exemplo nesse caso aqui a gente teve uma quantidade maior de focos a gente teve aumento dos desligamentos o problema é que nesse ano aqui para 2021 a quantidade de focos diminuiu só que os desligamentos aumentaram isso quer dizer o que? que a SFE não fez o trabalho adequado? não significa que o indicador não está bem feito porque esses focos aqui apesar de eles terem diminuídos onde concentravam as linhas de transmissão não necessariamente diminuiu outro fator importante que a gente tem que levar em consideração são esses indicadores que a gente recebeu as críticas que o Sandoval chegou até a mostrar a linha amarela é uma linha que compõe uma relação de desligamentos por quantidade de focos para as linhas que estão fora do GGT para as linhas que estão no GGT e a somatória de tudo o problema desse gráfico é o mesmo do gráfico anterior a gente não tem certeza se a quantidade de focos registrados estão abrangendo as áreas específicas das linhas de transmissão que estão sendo monitoradas mas a gente precisava para efeito de avaliação do nosso trabalho ter algum indicador que tivesse o mesmo denominador no caso todas as três as três linhas usam como referência a mesma a mesma o mesmo dado que são os focos os focos gerais a primeira observação então que a gente que a gente ponderou é que o indicador perfeito passa pelo monitoramento da quantidade de focos presente na faixa de serviço de cada linha de transmissão e nesse momento como o anel não tem as coordenadas georreferenciadas das linhas que estão fora do GGT essa informação não tinha como ser utilizada em algum indicador da mesma forma a gente avaliou esse gráfico que não necessariamente os focos de transmissão calor estavam nas faixas de linha de transmissão esses focos que estão aparecendo aqui por exemplo eles não tem nada a ver com as linhas que estão sendo monitoradas não faz teoricamente o menor sentido da gente utilizá-los como referência para o nosso cálculo desses nossos indicadores então a segunda observação é que uma maior quantidade de focos não significa maiores riscos de desligamentos por queimadas porque a gente ainda não consegue situar onde estão esses focos então a gente teve essa proposta da integração da BDIT com o CIGET e o GGT primeiro a gente partiu da premissa de uma melhor qualidade dos dados e eficiência nos objetivos a gente teve a preocupação de adequar os dados fornecidos pelas transmissoras com o objetivo de diminuir a quantidade de informações exigidas para popular BDIT porque com essa integração era desnecessário que o agente soubesse os códigos do seu equipamento no CIGET para poder fornecer na BDIT como estava previsto na resolução com a integração o agente já entra dentro do sistema e com o acesso da própria transmissora ele consegue por meio dessa verificação BDIT com o CIGET acessar os seus próprios equipamentos previamente cadastrados então o agente não precisa se preocupar em ele fazer esse cadastro o problema é que para poder conseguir fazer essa adequação a gente teve que alterar a gente acabou tendo impacto no cronograma definido na resolução 861 o plano de resultados que o Daniel mencionou na apresentação dele levou em consideração que a proposta inicial da BDIT não atenderia as necessidades do INS e não atenderia as necessidades da ANEL seria mais um sistema que poderia estar fadado ao fracasso se a gente não conseguisse trabalhar a qualidade dele então a ANEL por meio da da do da 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 pactuação do plano de resultados com o INS conseguiu trabalhar os prazos conseguiu evoluir nos prazos da da entrada do em operação do sistema o problema é que esses prazos afetariam os limites definidos pela resolução pro cumprimento pro cumprimento dos próprios agentes cada um cada um equipamento dependendo da sua da sua época da sua entrada em operação ele teria um prazo só que a primeira a disponibilidade da primeira versão em produção do SGB DIT só aconteceu em julho de 2021 então à luz da resolução os prazos os prazos que estavam previstos para a primeira e a segunda onda já estavam já estariam vencidos não teve acréscimo significativo de informações para justificar os agentes atrasarem esse envio então a gente começou já a receber as informações à medida que os agentes conseguiam uma facilidade de uma disponibilidade estrutural da infraestrutura para poder enviar os dados e ao enquanto enquanto o processo da implementação da SGB DIT ia sendo conduzido a SFE junto com com o NS estava atuando o tempo todo para poder resolver dirimir os problemas que vinham acontecendo deles o próprio que o Daniel já mencionou e para finalizar o que falta mesmo para BDIT ficar completa é justamente o cadastro dos dados georreferenciados onde a gente já está começando um protótipo com as linhas de transmissão da XRTE para poder colocar essas linhas dentro do GGT então vai ser um primeiro processo já foram carregados na BDIT esses dados georreferenciados passou por um primeiro crivo do NS e foi entregue para a ANEL para a ANEL agora fazer internamente aqui o crivo de se precisa de melhorar esses dados com essa integração a gente prevê uma evolução na qualidade do monitoramento na limpeza de faixas pelos vários motivos que já foram colocados aqui em apresentações anteriores a evolução na quantidade de linhas de transmissão abrangidas pelo monitoramento de limpeza de faixas a possibilidade de uso de indicadores que permitam uma melhor aferição do desempenho de cada linha de transmissão da eficiência da ação das transmissoras na limpeza de faixa e até mesmo da qualidade do monitoramento do GGT muito obrigado Agradecemos Eduardo pela apresentação teremos agora então o momento de perguntas como sempre começando aqui pelo auditório e depois de modo online Bom dia Eduardo obrigado pela explicação vou fazer a pergunta que hoje os dados enviados para esse sistema ou ele ocorre através do XML ou de qualquer forma ele tem um momento que ele ocorre de forma manual o que está sendo pensado em termos de infraestrutura de envio desses dados por parte das transmissoras principalmente por acompanhamento das inspeções nesse projeto da BDT a responsabilidade de estruturação é com o próprio INS a melhor pessoa para poder te fazer para te dar essa resposta é justamente o Daniel que fez a apresentação anterior a ANEL é um mero consumidor os dados vão estar lá no INS a estrutura de como receber isso é sempre discutido entre o INS e a ANEL para sempre melhorar o trabalho da transmissora em termos de qualidade e em termos de não criar empecilhos a gente tenta trabalhar junto com as transmissoras para um bem comum então se é trazido para o INS algum problema alguma coisa que precisa ser evoluída o INS está em contato com a ANEL reunião mensal em alguns casos com instalação de fóruns entre o INS e áreas internas da ANEL para poder fazer essas soluções o Daniel está querendo completar pode completar o Eduardo obrigado só para complementar a fala do Eduardo aqui o SGBDIT ele foi desenvolvido de forma a receber os arquivos geográficos em dois formatos formato gel json e formato shapefile e maiores detalhes sobre a construção desses arquivos podem ser encontrados lá no portal Sinteg tem um documento que é o manual do componente geográfico onde lá tem todos os processos todos os critérios para elaborar esses documentos que permitam que eles uma vez entregue no SGBDIT eles sejam validados com sucesso ok obrigado obrigado a respeito do preenchimento da BDIT a gente tem muitos dados nós temos linhas de 1950 ou antes e não tem mais projeto disso se passaram para 3, 4 empresas era estatal depois foi privatizada e tem algumas coisas muito antigas como que vai ser requerido essas informações inexistentes o NS trouxe essa questão para a gente na última reunião a gente chegou a ponderar as possibilidades e pelo menos até agora a menos que a gente tenha resistência interna existe a possibilidade de excepcionalidades serem serem formalizadas em consulta a ANEL e a ANEL fazendo uma avaliação responde esse questionamento e no ONS a ideia é implementar um flag na tela onde informa não temos essa informação e aí abre uma possível janela onde ele vai informar qual que é o documento da ANEL que faz esse respaldo é uma ideia que a gente está discutindo ainda complementando aí a sua fala a gente tem recebido questões desse tipo temos como o Eduardo comentou aí interagido com a ANEL e determinados tipos de informação de linhas que podem ser aquisitados com levantamento em campo esses dados podem ser fornecidos independente de se ter a documentação de projeto ou não mas tem outros como por exemplo dados de fundações dados de aterramento que a gente entende de que uma vez não citando esses dados em documento não é possível aquisitá-los em inspeções ou em levantamentos em campo então essa que é a discussão que a gente está tendo com a ANEL da forma da gente adaptar o sistema de forma que especificamente esses dados que não podem ser levantados em campo eles possam ter uma forma do agente da premissora declarar dentro do sistema que não possui esses dados mas para fazer essa declaração ela vai ter que anteriormente obter um documento da ANEL onde a ANEL já vai ter feito essa análise e já ter dado anuência para que esse cadastro seja enviado sem esses dados utilizando esse recurso Tem pergunta online aí? Tem, vamos lá Tem uma pergunta que é uma pergunta barra sugestão mas talvez você possa comentar é do Dirceu No sistema FIRMS ou FIRMS da NASA é possível envolver uma linha de transmissão com um polígono de forma a se verificar apenas os focos de queimada que penetram neste polígono Aí ele dá a sugestão Precisaria um recurso deste tipo no PD queimadas para ajudar vocês no indicador Sim, é uma das ideias que a gente está trazendo dentro do escopo da nossa equipe técnica A pergunta do Djalma Visto que muitas linhas de transmissão antigas não tem georreferenciamento torre a torre os novos projetos de TTS já vão ter a implementação de georreferência? Eu não entendi exatamente qual que é o objetivo da pergunta Se ele está falando que não existe a informação de georreferenciamento a ideia é que a proprietária da linha corra a linha fazendo levantamento dessas informações Então independente do tempo se for esse o objetivo da pergunta dele eu não estou eu não consegui captar se é esse o objetivo se é essa a resposta que ele quer Para poder entrar em operação você inserir os dados dentro da BDIT é um pré-requisito inclusive para conseguir o termo de liberação Então as informações georreferenciadas elas vão constar numa lista de informações que deverão ser informadas para conseguir obter o próprio termo de liberação e operar normalmente Ok Posso seguir para o próximo ou tem algum comentário aí? Não Pode seguir Pergunta do Marcos É um informado o GGT irá expandir a sua área de atuação após a conclusão da BDIT Existe algum movimento da ANEL no sentido de estabelecer características técnicas mínimas Aí ele coloca entre parênteses largura de faixa de serviço para limpeza de manutenção tipo de altura de estruturas etc Fecha aspas Para as novas linhas de transmissão a serem construídas em áreas consideradas críticas em relação a desligamentos por queimados do Marcos Dias da Taís Essa questão de projetos iniciais normalmente quem faz esse trabalho é a SCT Que eu saiba a definição de faixa ela é uma é uma norma acho que mais de engenharia do que propriamente de regulação no nível de agência reguladora Que eu saiba não existe nenhum trabalho de definição que altere o procedimento que hoje já existe mais aqui uma pergunta o principal fator para que esses dados sejam coletados de forma eficiente e com qualidade é a necessidade de uma ferramenta de coleta de dados em campo também eficiente mas para os dois aplicativos que até hoje foram oferecidos deixa a desejar então é uma opinião não sei se tem algo a comentar eu acho que ele pode replicar esse comentário quando o pessoal da SGI fizer a apresentação mais tarde eu acho que são avanços que dá para sugestões de avanços eu acho que é só lutar também por enquanto a gente não tem mais perguntas aqui não sei se tem no auditório tem sim obrigado bom dia parabéns para a apresentação para mim a utilização dos dados já referenciados está muito claro pelo que vocês estão mostrando aí para ter sinergia com o GGT e tudo mais mas quais tipos de utilização quais utilizações vocês estão pensando para os outros tipos de dados tipo assim fundação de torres tipo do cabo condutor tipo do cabo para raio o que vocês estão pensando com esses dados que a gente também que as transmissoras também tem que fornecer na realidade o projeto da BDIT ele não é um projeto da SFR é um projeto da NEL todos esses dados eles de alguma forma eles vão ser utilizados pelas diversas áreas da NEL composição de preço na apresentação do ano passado eu fiz uma lista dessas utilizações que eu levantei junto às áreas composição de banco de preços estabelecimento de performance dependendo estudos que podem por exemplo associar algumas consequências dependendo do tipo de fundação até mesmo para entidades externas tipo AEP ONS MME para poder ser realmente uma base sólida de dados não só de referenciamento e sim ser uma base realmente completa inclusive contábil inclusive a exigência de informações contábeis Eduardo posso fazer uma pergunta aqui tem mais uma bom dia Eduardo você falou aí dos prazos do BDIT que duas ondas já nasceram vamos dizer atrasadas qual o prazo hoje que a NEL trabalha temos não temos veja bem a gente tem uma discussão interna entre o superintendente de fiscalização e o superintendente de regulação a postura que a SFE adota a SFE não é regulação a SFE é fiscalização a gente não pode descumprir o prazo mas não faz sentido eu cobrar do agente o envio de informação sendo que o sistema não estava preparado para isso então a partir do momento que esse esse prazo esse sistema ficou disponível a gente vai ser coerente na hora que a gente vai avaliar a capacidade de envio de cada de cada uma transmissora vai levar em consideração se houver um ah entrou em operação hoje é óbvio que até amanhã não tem condições de estar todo mundo enviando até mesmo porque o fluxo de informações vai ser mais intenso mas a gente está insistindo com as empresas para estar trabalhando enviando a medida do possível e vai chegar um momento que a gente vai falar vai dar o basta não tem como igual por exemplo o caso das informações georreferenciadas até agora dos problemas que estão trazendo para a gente é a única que ainda não teve condições efetivas de enviar por causa da forma como foi feita o trabalho para poder validar esses dados e agora estão chegando os primeiros dados que foram enviados o processo da XRTE para que a gente passa por um processo de inserção dentro da GGT a partir do momento que a gente tiver isso definido o prazo é o mais rápido possível não podemos por exemplo admitir que a empresa alega teve aumento de informação não não teve aumento de informação solicitada teve na realidade foi redução informações que seriam exigidas anteriormente o identificador do módulo lá no SIGET isso aí a gente já providenciou para que a empresa não tivesse essa preocupação ele entra no sistema já carrega as informações que já estão previamente cadastradas a gente SFE não tem como definir um prazo além daquele que já está na resolução mas a gente não vai ser insensato na hora que a gente for fazer a avaliação de qualquer processo de análise Fabrício pode fazer a pergunta vamos lá tem duas perguntas da Giovanna vamos na primeira a largura da faixa de servidão da linha tem sido de acordo com o projeto para cada linha projeto de cada linha perdão Pascoal você poderia me ajudar se eu estiver falando alguma besteira aqui mas me parece que quando a empresa ela fornece as informações dessa faixa ela própria está enviando a informação ela própria enviou a informação da largura e do comprimento que é definido não só da própria faixa como também é definido na 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 licença ambiental para efeito de limpeza o Pascoal pediu para você repetir a pergunta senão não tem como ele me ajudar a largura da faixa de servidão da linha tem sido de acordo com o projeto de cada linha eu acho que a gente não entra eu acho que a gente não entra nesse mérito não para o GGT o que a gente precisa é que as coordenadas das torres estejam ali com a resolução submétrica mas a largura da faixa ela como a gente tem uma resolução espacial do satélite de 10 metros por pixel a gente acho que não tem nenhuma largura de faixa menor do que isso então todas as faixas elas todas as faixas onde ocorrem cortes rasos o GGT ele consegue validar sem problema algum não sei se foi esse o intuito da pergunta eu acho que seria assim o projeto da linha de transmissão dependendo do tipo de projeto que é feito ou o tipo que é utilizado se existe alguma largura de faixa diferente utilizado para cada um desses projetos eu acho que é mais ou menos nesse sentido a gente tem vários casos tem linhas mais antigas que tem 50 metros de largura de faixa temos mais mais recentes que são bem mais restritivas e são até mais altas são mais altas exatamente os projetos mais novos eles já são mais alteados de modo que as faixas não não haja uma faixa de segurança tão tão larga varia a questão de projeto não é foco do GGT não ela tem mais uma pergunta a ANEL tendo o histórico das linhas e suas complexidades em cada região não deveria determinar os parâmetros para futuras instalações? com a ideia da implementação do projeto da BDT é justamente para que as áreas as instituições responsáveis por planejamento utilize essa base para poder chegar nos projetos ideais temos uma outra pergunta na resolução 1005 de 2022 cita que a BDT será objeto de avaliação de remuneração regulatória até 31 de 2026 podem comentar um pouco sobre isso obrigado eu vou confessar que eu desconheço o conteúdo dessa resolução tinha que ter alguém da SRT a gente pode deixar para depois também a gente publica no site eu preferia a Giovanna fez mais uma pergunta não sei se tem alguma auditória pode falar aí Fabrício na verdade é a mesma eu me confundi não tem mais nenhuma pergunta por enquanto o pessoal está com fome então é isso por enquanto encerramos aqui no online ok então finalizamos mais este momento de perguntas agradecemos aqui a participação do Eduardo Martins que é coordenadora de junto de monitoramento dos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica na SFE faremos uma pausa neste momento para o almoço retornaremos pontualmente às 14 horas agradecemos a participação e a audiência de todos tenham um bom almoço aplausos aplausos e a audiência